Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada, CYK 546, AM 790 KHz, ZYG 855, Onda Tropical, 3.365 KHz, faixa de 90 metros, Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. Futebol, vôlei, basquetebol, esporte amador. Os melhores programas, as transmissões mais emocionantes. Desde mil novecentos e oitenta e cinco, a equipe esportiva Líder acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade. Transmitindo, opinando, ouvindo o torcedor. Rádio esportivo feito com seriedade e profissionalismo. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. A maior audiência do rádio esportivo do interior. Comando, José Roberto Fernandes. Cultura dos esportes. Cultura. Cultura. Perroviária Pode ir armando o coreto e preparando Aquele feijão preto, eu tô voltando. Perroviária Põe meia dúzia de brama pra gelar Mudar roupa de cama, eu tô voltando. Perroviária Levo chinelo pra sala de jantar Que é lá mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar, porque eu tô voltando Perroviária Dá uma geral, faz um bom defumador Enche a casa de flor, que eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita, tá calor Vai pegando uma cor, que eu tô voltando Perroviária Faz um cabelo bonito Pra eu notar Que eu só quero mesmo é despentear Quero te agarrar Pode se preparar, porque eu tô voltando Perroviária Perroviária Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Perroviária Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Perroviária Perroviária O povo está feliz Tem futebol Uma perroviária Da morada do sol Avinhado na camisa De emoção Salve perroviária Do meu coração Perroviária Amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Araracara Venturas mil Viva Perroviária 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 Com a marca da equipe esportiva líder do rádio. Apoio. Agora é Brá. Brá de Brasil. Brá de Bradesco. Saudando a torcida Fena pelo acesso e pelos 65 anos da ferroviária. Lemão Presentes. Loja Beta diariamente. Das oito da manhã às oito da noite. Aos domingos e feriados. Das nove e meia da manhã às duas da tarde. Avenida São Geraldo, quatrocentos e nove. Mercado Santa Clara. O Mercado do Toninho. Avenida São João, trezentos e trinta e quatro. Jardim Santa Clara. Saudando a ferroviária pelo acesso e pelo título. José Roberto Fernandes e sua equipe. Nos campeões da bola. José Roberto Fernandes. E chegamos hoje ao terceiro programa produzido pelos campeões da bola da Rádio Cultura. Falando dos 65 anos da Associação Ferroviária de Esportes. Comemorados oficialmente no dia 10 de abril de 2015. Não faltarão informações, gols importantes. E também a presença de figuras fundamentais na história do clube. Ex-presidentes. Alguns dos quais já não estão mais entre nós. Mas que deram tudo de si para o crescimento da ferroviária como time e também como clube. As campanhas de 83 na taça de ouro e de 85 nas semifinais do campeonato paulista vão merecer um capítulo especial. O estádio da Fonte Luminosa lotado. A torcida gritando e empurrando o time. Resultados tão extraordinários como também surpreendentes. Afinal de contas, o futebol tem também o seu lado surpresa. Em 83, a ferroviária saiu da condição de zebra a equipe sensação do campeonato. E convenhamos com a inteira justiça. Quem que eliminou o Grêmio e o Porto Alegre? O Internacional Gaúcho? O Atlético do Paraná? E o Botafogo Carioca do torneio só para citar alguns? Foi a ferroviária. O programa de hoje reserva espaço para uma conversa no estúdio com um dos grandes goleiros do time Greniná, um digno sucessor de FIA, Rosan Machado, Carlos Alberto Getúlio, Sérgio Bergantin e tantos outros que vestiram a camisa 1 da equipe Greniná. E no bloco final, o jornalista Ivan Roberto Peroni conta, sob a sua ótica, a importância da ligação entre o rádio esportivo da cidade e a ferroviária e como essa relação foi importante, inclusive, na sua formação profissional. Destacam Ivan com muita propriedade e competência, muitas das vozes que gritaram os gols da ferroviária, emocionando a torcida, como só mesmo o rádio é capaz de conseguir. Assim, amigo ouvinte e torcedor, tome o seu lugar no trem da saudade. Vamos, a partir de agora, viajar pelos trilhos da história que nos levam sempre a uma mesma estação. A estação que se chama Associação Ferroviária de Esportes. Perroviária! O povo está feliz em futebol Uma perroviária da morada do sol Alinhado na camisa de emoção Salve perroviária do meu coração Perroviária No seu 65 anos de história, incluindo a Ferroviária S.A., o clube foi e continua sendo administrado por dirigentes abnegados e que se dedicaram cada um ao seu modo, é claro, a fazer o melhor pela Ferroviária. É natural que nem sempre os objetivos sejam alcançados. A maior prova disso está nos rebaixamentos e em situações críticas que o time viveu, principalmente no Campeonato Paulista. Alguns alcançaram grande sucesso, outros nem tanto, mas há de se fazer justiça. Todos os diretores e conselheiros procuraram dar o melhor de si em benefício da Ferroviária. Muitos fatores tiveram influência decisiva nos acontecimentos, tanto para as vitórias como para os fracassos. Na história da Ferroviária, alguns dirigentes se dedicaram mais ao futebol, procurando fazer do time o grande cartão de apresentação do clube. Outros procuraram aliar o futebol a obras com melhorias no estádio da fonte, como a reforma das piscinas e a construção dos lances de arquibancar. No caso do futebol, a história sempre vai reconhecer os méritos de Aldo Comito, o presidente do Acesso em 1966 e também do tricampeonato da Ferroviária em 1967, 68 e 69. Foi uma época mágica do futebol que construiu uma imagem da Ferroviária que persiste até hoje. revelação de talentos e uma técnica apurada que impressionava a todos, principalmente os adversários que recebia na fonte luminosa. Nem o Santos, com Pelé e companhia, escapou de derrotas, algumas por goleado. Como Aldo Comito chegou à presidência? Foi muito importante. E é bom que a gente ouça dele, dele próprio, as explicações a respeito. Eu digo que eu era funcionário da Estrada de Ferro Araraquara, a Ferroviária sofreu um percalço muito forte na sua carreira, ou seja, situação idêntica atual, caíra para a divisão inferior. E por sugestão e por indicação do então diretor da Estrada de Ferro Araraquara, doutor Bernardino, meu nome foi levado à consideração do conselho e lá eu recebi a votação unânime, a sessão de um voto. Tive um voto contrário, que foi o meu, e fui colocado na presidência da Ferroviária. Felizmente eu tive sorte, né, de montar uma equipe de valorosos companheiros, amigos dedicados, uma diretoria muito forte, muito consciente, bastante atuante. E a Ferroviária teve a felicidade de, naquele mesmo ano, retornar à divisão maior do futebol paulista. A situação é quase que semelhante a esta, né, a Ferroviária havia caído, e também enfrentava problemas de ordem financeira bastante graves. Nós tivemos sorte, e graças aos esforços também desses amigos dedicados, foi possível fazer com que ela retornasse. Posteriormente, em razão do sucesso que nós alcançamos, que toda a diretoria alcançou, a gente continuou à frente da Ferroviária por vários anos, e em todos eles, graças a Deus, o time, né, a Ferroviária desenvolveu um trabalho bastante aceitável dentro do futebol paulista, e se colocou nos primeiros lugares, ou seja, foi campeã do interior sucessivas vezes, ou três vezes consecutivas, o fato que até hoje é inédito a vida do clube. Daí, dessa forma que a gente surgiu, nós surgimos dentro do esporte e tivemos essa felicidade de dar um pedaço da nossa vida e um pouco dos nossos esforços em favor do clube, que é um patrimônio significativo na história de Araraquara. Eu acho que o melhor momento, eu não posso destacar este ou aquele, porque a alegria maior, claro, que foi no primeiro ano, fazendo com que a Ferroviária retornasse, conquistasse o seu lugar, né, o lugar ao sol dentro do futebol de São Paulo. Esse foi o melhor momento. E depois, pelos sucessivos sucessos que ela alcançou, conquistando o título de tricampeã no interior. Foram três anos extraordinários na vida da Ferroviária, inclusive vencendo vários quadrangulares. A Ferroviária não ganhou, nunca a Ferroviária conquistou tantos troféus quanto nesses três anos. Nós fizemos uma exposição na Casa Barbieri, enchemos uma vitrine daquela de tantos troféus que a Ferroviária ganhou. Agora, uma satisfação em comum, e que me dá, sim, um prazer íntimo, notável, vamos dizer assim, foi ter a ver recebido da Câmara Municipal de Araraquara o título de cidadão benemérito da cidade por razão desse trabalho. Foi uma indicação do vereador Vimo Gonçalves, por aprovação unânime dos EDIs daquela época, e eu fiquei, assim, bastante envaidecido por essa convite. Os campeões da bola! A espera acabou! A espera acabou! Estamos de volta! A Ferroviária! A gestão de Augusto Cardilo à frente da Ferroviária não se descuidou do time, mas a prioridade passou a ser investir no estádio. A fonte, com suas arquibancadas de madeira, precisava de uma reforma e oferecer mais conforto aos torcedores e visitantes. No seu jeito simples de conversar, o então presidente Augusto Cardilo deu essa entrevista ao repórter Osney Montanari. Os campeões da bola! Eu converso, por exemplo, com uma pessoa que foi quatro vezes presidente da Associação Ferroviária de Esportes. O senhor Augusto Cardilo, a passagem muito grande pela Ferroviária, uma parcela de colaboração muito importante na trajetória, na vida da Associação Ferroviária de Esportes. O senhor está bom, senhor Cardilo? Boa tarde! Vai se indo bem, vai se remando, né? Tirando um pouco a gripe aí que pegou o senhor, né? Tirando um pouco a gripe, estou com a garganta meio infestada. Mas sobre a Ferroviária, o que eu guardo como uma lembrança, que guardarei com toda a minha eternidade, foi quando a Ferroviária caiu em 65, e eu com o Comito fomos obrigados a pegar a Ferroviária e pôr ela no devido lugar no mesmo ano. O Comito como presidente, como um ótimo presidente e bom administrador, e eu como vice. Mas acontece que nós fizemos um trabalho dividido. Ele tratava mais do futebol e eu tratava das finanças, que nós conseguimos duas mil toneladas de trilhos para reverter em dinheiro para nós colocarmos a Ferroviária no seu devido lugar. E Deus nos ajudou, graças a Deus, aquele mesmo ano invicto, nós conseguimos derrotar o 15 de Piracicaba no Paikabu e voltamos para a primeira divisão. Um detalhe curioso, por exemplo, o senhor citou a venda de trilhos, vocês juntavam trilhos, vendiam os trilhos para arrecadar dinheiro, para contratar jogadores, é isso? Nós não tínhamos dinheiro, então nós conseguimos, na época, o governador Láudio Naterra, Figueiredo Ferraz, secretário do transporte, eu fiz um ofício, nessa ocasião o Láudio tinha se acidentado e eu assumi a Ferroviária como presidente. E eu pedi ao Láudio Naterra, eu falei, eu sou que nem padre, o governador, peço para a igreja. E ele autorizou as duas mil toneladas, nós revertemos em dinheiro e conseguimos, inclusive, fazer muita coisa para a Ferroviária e levar novamente ela para a primeira divisão. Esse foi o momento mais marcante para o senhor, o que ficou marcado na vida do senhor? E o segundo foi quando sucedeu o Herto Pinto, que a Ferroviária não classificava naquela época paulistinha, eu assumi a presidência nessa ocasião, porque ninguém queria pegar a presidência e eu fui eleito por aclamação na União Ferária. Aí, nós não fizemos um trabalho de equipe, já arrumei uns bons colegas para nos ajudarem e nós conseguimos nos classificar com antecedência, vencendo os juventos em São Paulo. E conseguimos nos classificar e entramos no paulistão novamente. Muito bem. Sr. Cardillo, no aspecto das obras, o senhor teve uma participação também fundamental, né? A minha intenção na Ferroviária, desde que eu me achei na sociedade, a minha intenção era construir o estádio. E nós começamos esse estádio, né? Eu arrumei uma equipe e eu dei início. Na nossa gestão, nós conseguimos o Araraquara Nacional e as cadeiras cativas, que é isso que vocês estão vendo hoje, que agora paralisou tudo. Mas, se Deus quiser, um dia nós vamos terminar esse estádio. Ferroviária! Outro que se preocupou muito com o estádio foi Antônio Nogueira e Antônio Eugênio Nogueira da Gama. Gama que chegou à presidência em uma eleição disputadíssima com Aldo Comito. Talvez tenha sido um dos pleitos mais agitados na vida da Ferroviária nos 65 anos de existência do clube. O projeto Araraquara no Nacional, lançado em 1978, proporcionou recursos que, bem aplicados, resultaram em melhorias para torcedores e associados. Nessa entrevista ao repórter Wagner Bellini, Antônio Eugênio Nogueira da Gama fala de muitas coisas, inclusive da sua eleição à presidência da Ferroviária. Antônio Eugênio Nogueira da Gama, no período em que se manteve a presidência da Ferroviária de Esportes, valeu a pena, Gama? Gama, eu acho que valeu, porque eu tinha sempre um pensamento seguinte, quando eu me aposentar, eu tenho que dar alguma coisa para Araraquara que me recebeu tão bem, porque sabe que eu não sou daqui, eu sou do Estado do Rio. Então, quando eu me aposentei, eu falei, o que eu gosto? Ferroviária. Então, eu vou me candidatar, dar dois anos para a Ferroviária, e o que eu puder fazer de melhor para a cidade que me acolheu tão bem. Então, valeu a pena. E como é que foi na ocasião a sua eleição para a presidência, hein, Gama? Está lembrando de detalhes assim ou não? Foi uma eleição bem quente, uma eleição bem concorrida, muito bem disputada. Você concorreu com quem? Com alto. Com alto com o Bíblia. Foi uma eleição muito bonita. Na ocasião foi a grande zebra, Gama? Ah, foi. Para mim também. Para mim? Eu também. Não esperava. Para mim foi uma surpresa. E como é que aconteceu, Leandro? Olha, trabalhar eu trabalhei. Pedi, eu pedi. Eu acho que o pessoal foi lá e falou com pena, né? Porque eu falei, olha, o Aldo é um candidato muito forte. Vocês me ajudem para perder de pouco, senão vai ficar feio. Eu acho que o pessoal exagerou, no fim deu isso. Quando eu fui presidente, o Desante, o Massafero, o Eduardo Miquete, os pessoal todos, o Vicente Miquete, formidável. Todo mundo ajudou. E como é que foi a sua administração, Leandro? Olha, dentro daquelas condições que são bastante diferentes das atuais. Outro dia eu estava lendo um artigo do Linneu Carlos de Assis, falando sobre as modificações e coisas. E ele tem razão. O que era do tempo que eu fui presidente, agora já é uma coisa ultrapassada. Mudou a sistemática. Aquele tempo era mais difícil. Porque você não tinha, por exemplo, bimbo, você não tinha aquele problema com a televisão. A conta da televisão. Dava, de vez em quando, era um jogo. Nós tivemos muito pouco. A perrovia era pequena, não sabe como é. E a gente vivia mais da mensalidade. De sócio, ajuda. E houve aquela campanha do Araraquário Nacional. Nós vendemos carnêzinhos para poder fazer lá aquele ferrão do fundo. Foi feita a cativa. Iluminação foi toda reformada com a ajuda do governo do estado, Secretaria de Esporte e Turismo. José Ferreira Pinto Filho. Enfim, fizemos o que foi possível. Agora, no que toca a área de patrimônio, qual foi a sua grande realização ali na Praça Esportiva da Fonte? É um patrimônio, tem aqui o lance da entrada, que era uma necessidade. Porque o nosso estado não foi interditado, porque tinha um mês de diário na federação, e depois entrou na BIC e também entrou na Corpo. Porque aqui a bancada de madeira passou a não valer mais. Então, nós tivemos que ir demolindo a madeira, nós não tínhamos uma capacidade mínima. Então, precisou fazer correndo aquele lance do fundo, que foi feito graças ao povo de Araraquário que contribuiu para o Araraquário Nacional. Pessoal pobre, os humildes que contribuíram, porque os ricos não ligavam para o negócio. É. Ou o vintinho daquele tempo valia, né? E eles iam lá, contribuíam direitinho, foi o que deu para fazer aquele lance de cá. A cativa foi vendida, mas o de cá foi feito com esse dinheiro. E a iluminação, como eu já disse, foi o José Ferreira Pinto, da Secretaria de Esporte e Turismo, que fez uma doação e deu para recontruir. Série A1, estamos de volta! Ferroviária! A história da ferroviária reserva um lugar especial para pessoas, cuja passagem pelo clube, foram de fundamental importância. Já o Mombonini, o sempre lembrado Picolim, tinha o chamado olho clínico para descobrir talentos. Sob a sua segura orientação, a ferroviária sagrou-se durante 14 anos campeã juvenil e, por 9 anos, campeã na categoria amadora da cidade. E grandes craques que alcançaram fama no futebol brasileiro, passaram pelas mãos de Picolim. Faustino, Baiano, Pimentel, Bazani, Pio, Dudu, Galhardo e Matheus, apenas para citar alguns. Mas foi na administração de Flávio Ferraz de Carvalho, que apareceu na fonte um outro talento com a incrível capacidade de trabalhar com crianças e prepará-las para um futuro melhor, como jogadores ou como cidadãos. Quem fala da chegada de Tota à ferroviária é o próprio Flávio Ferraz de Carvalho, na conversa que manteve naquela ocasião, lá atrás, com o repórter Wagner Berini. Os campeões da bola. Bem, nesse projeto Memória do Esporte de Aralacona, vamos conversar agora com o ex-presidente, doutor Flávio Ferraz de Carvalho. Teve uma passagem pela ferroviária em 1986. É evidente, né, doutor, que ainda traz muitas recordações agradáveis, por sinal, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, a minha passagem na ferroviária, em três oportunidades, foram marcantes, foram emocionantes. Primeira vez foi em 83, quando a ferroviária estava praticamente na segunda divisão de então. Ela estava seis pontos atrás do Noroeste e nós estávamos terminando o primeiro turno. Aí, o meu particular amigo, meu grande amigo Malara, pediu que eu oferecesse uma colaboração à ferroviária. Devido à minha amizade com o então presidente da federação, o Nabi Abichedi. Foi com o Malara e me empolguei. Trouxemos o Dudu para técnico e foi uma coisa maravilhosa. Saí por aí fazendo discurso para o Nabi. Lembro de essa federação mandar me buscar aqui. Eu fui para Rio Preto, fui para Santos, fui para Itacoaritinga, eu fui para os mais distantes lugares, fazer campanha para o Nabi na época. Claro, fazer campanha para o Nabi, e o Nabi fazer campanha para a ferroviária. E acabamos saindo do sufoco. Na penúltima partida, nós ganhamos do Santos aqui e ficamos com a cabeça livre da forca. São coisas gostosas. E outra coisa que me agrada muito, eu vejo a pujança desses juvenis, infantis, essa molecada nascida na mão do Tota. Eu fico contente. E você tem uma enorme parcela de responsabilidade, porque foi exatamente na sua gestão que nasceu a Escolinha, está certo, Flávio? Justamente. Eu chamei o Tota e disse para ele, Tota, para de pular muro, levar molecada escondida lá para treinar no nosso campo. Eu sei que você anda treinando lá. E sem autorização. Eu vou fazer o seguinte, meu Tota. Se você me trouxer 50 meninos aqui, para jogar bola, eu contrato você imediatamente. Por que eu fui falar isso para o negão? O Tota, no outro dia, apareceu no outro dia, com 150 meninos. Eu ainda brinquei, tem até um japonês no meio. Foi lá na presidência e queria falar comigo. Eu já falei para o Tota, não tenho o que falar com ele. Ele falou, não, mas ele quer falar. Entrei lá e falou, doutor, vamos descer lá no viciário lá embaixo, quero mostrar uma coisa para o senhor. 150 meninos. Então ele firmou o contrato naquele dia. No outro dia, mandei bater o contrato com a data, um dia anterior. Aí nasceu, eu sempre dizia, se não der jogador para a Ferroviária, nós vamos criar pelo menos uma escola de torcedor da Ferroviária. Porque quem veste essa camisa, não esquece nunca mais. Na vida, são as compensações que falam. As grandes obras, as grandes coisas, superam tudo. Então, na Ferroviária, a gente fica. Teve certas decepções, é claro, é óbvio. Mas, no fundo, a Ferroviária foi uma página marcante da minha vida. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. Futebol, vôlei, basquetebol, esporte amador. Os melhores programas, as transmissões mais emocionantes. Desde mil novecentos e oitenta e cinco, a equipe esportiva Líder, acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade. Transmitindo, opinando, ouvindo o torcedor. Rádio esportivo feito com seriedade e profissionalismo. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. A maior audiência do rádio esportivo do interior. Comando, José Roberto Fernandes. Ferroviária. Ferroviária. Uma história de 65 anos. Uma produção especial da cultura e dos campeões da bola, comemorando o acesso da Ferroviária e homenageando sua torcida. Ferroviária. Ferroviária. Uma história de 65 anos. Mais um gol com a marca da equipe esportiva Líder do Rádio. Apoio. Agora é Brá. Brá de Brasil. Brá de Bradesco. Saudando a torcida fena pelo acesso e pelos 65 anos da Ferroviária. Lemão Presentes. Loja aberta diariamente. Das oito da manhã às oito da noite. Aos domingos e feriados. Das nove e meia da manhã às duas da tarde. Avenida São Geraldo, quatrocentos e nove. Mercado Santa Clara. O Mercado do Toninho. Avenida São João, trezentos e trinta e quatro. Jardim Santa Clara. Saudando a Ferroviária pelo acesso e pelo título. Ferroviária. O futebol profissional da Ferroviária não decepcionou nos anos 70. Pelo contrário. Houve decisões e até mesmo títulos. No campeonato de 71, Ferroviária e Ponte Preta decidiram o título de campeão do interior em dois jogos. No dia 26 de janeiro, a Ferroviária perdeu na fonte 1 a 0. No dia 29 de janeiro, em Campinas, a derrota foi de 2 a 0. É claro que a Ponte Preta ficou com a taça. Em agosto de 1974, a Ferroviária foi campeã de um quadrangular disputado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao empatar na decisão com o operário em 0 a 0. Em 1977, o time Grenar levantou o caneco no torneio Incentivo Geral do José de Almeida no Campeonato Paulista. Foi em dezembro, quando derrotou o São Bento por 2 a 0 na fonte e depois empatou em Sorocaba 0 a 0. Voltando a 1971, um título importante, a conquista da quarta taça dos invictos. No dia 12 de dezembro, a Ferroviária derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto na fonte por 1 a 0 e totalizou 14 jogos sem derrota. A festa de entrega foi no dia 19 de março de 72, já pelo Campeonato Paulista, é claro. A Ferroviária recebeu então a Ponte Preta de Campinas e comemorou com uma bela vitória, 3 a 2, com dois gols de Nicanor e um gol de Itamar. Mas o grande avanço da Ferroviária nos anos 70 se deu fora do campo, justamente para preservar o campo e o estádio de uma forma geral que a Ferroviária corria o risco de perder. O governo do Estado, como resultado da unificação das estradas de ferro em Fepasa, pretendia fazer a doação do Estádio da Fonte à Secretaria Estadual do Trabalho. Ninguém melhor que o doutor José Wellington Pinto, presidente da Ferroviária na época, para contar essa sua história agora, na conversa que manteve na ocasião com o repórter Osney Montanari. Vamos começar com um ex-mandatário do clube, ex-presidente de diretoria, ex-presidente do Conselho Deliberativo e conselheiro até hoje, há quase 30 anos, como conselheiro da Ferroviária. Doutor José Wellington Pinto, que, como presidente, trabalhou na Ferroviária de 73 a 1976, dois mandatos consecutivos, foi presidente do Conselho Deliberativo durante 10 anos e é conselheiro da Ferroviária desde 1963. Ininterruptos, está aí quase 30 anos ininterruptos como conselheiro da Associação Ferroviária de Esportes. Doutor Wellington Pinto, qual teria sido o momento mais marcante para o senhor como presidente, como dirigente da Associação Ferroviária de Esportes? Prazer em vê-lo, boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui. O momento mais marcante da administração da minha diretoria foi, sem dúvida alguma, a manhã em que no Palácio Bandeirantes nós assinamos a escritura de aquisição do estádio da Fonte Luminosa. Esse ato marcou a vida da Ferroviária e eu tenho certeza absoluta que foi um momento marcante não só da nossa diretoria como também da vida da Ferroviária porque consolidou o patrimônio da Associação Ferroviária de Esportes. É porque até aquele momento existia uma insegurança muito grande com relação ao patrimônio na questão do estágio da Ferroviária e a partir daquele momento a Ferroviária passou a viver mais tranquilamente, pelo menos com mais segurança sabendo que realmente aquele patrimônio estava assegurado, não, doutor Alivão? É, porque estava em marcha um processo de desligamento da Ferroviária da ex-estrada de Ferro Araraquara que até então mantinha a Ferroviária praticamente e cedia aquelas instalações. Naquele ano nós assinamos a escritura num fim de janeiro no último mês de mandato do ex-prefeito Rubens Cruz e no ano que antecedeu a assinatura da escritura havia esse processo em marcha e o estádio da Ferroviária ele ia passar para a Secretaria do Trabalho e nós tivemos uma audiência com um dos assessores do governo que era o governo Maluf e, aliás, perdão, o governo Laudo Natel Maluf era secretário de transportes e o estádio ia passar para a Secretaria do Trabalho e ia ficar para o trabalhador quer dizer, ele ia sair da Ferroviária foi quando então nós nos pusemos a campo e graças às forças políticas da cidade graças ao apoio que recebemos do então prefeito Rubens Cruz do presidente da Câmara eu me lembro era inicialmente o Rubens Belardi e depois o Gaeta todos os esportistas amantes de Araraquara e graças a essas pessoas que engrossaram as fileiras da Ferroviária nós conseguimos então adquirir o estádio e trazê-lo para o patrimônio da Ferroviária que é essa beleza que está aí hoje Os Campeões da Bola Perroviária Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto eu tô voltando Perroviária Põe meia dúzia de brama pra gelar mudar roupa de cama eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar que ela mesmo que a mala eu vou largar quero te abraçar pode se perfumar porque eu tô voltando Perroviária O ano de 73 marcaria também a despedida do maior jogador da Ferroviária em todos os tempos Oliverio Bazani Filho resolveu pendurar as chuteiras depois de uma carreira brilhante que ele realizou praticamente no time do seu coração aconteceu no dia 28 de março na despedida do seu maior craque a Ferroviária recebeu o Guarani de Campinas na fonte e fez feio perdeu de 1 a 0 o técnico Carlos Alberto Silva escalou Sérgio Batalhão Fernando Ticão e Zé Carlos Muri e Bazani depois Ademir Tonho Mário Augusto João Marques e Guará depois Wagner Bazani dirigiu a Ferroviária em 12 ocasiões 12 etapas a estreia uma verdadeira goleada aconteceu uma derrota para o Santos uma verdadeira fria seu melhor momento foi em 1985 com a equipe brilhando no campeonato paulista e fazendo a semifinal com a portuguesa de 10 portos e terminando o campeonato em quarto lugar Vail Mota montou o time mas depois foi para o Londrina Bazani foi chamado assumiu com a humildade e o brilho de sempre e a Ferroviária realizou uma grande campanha mas aconteceram coisas tristes também nos anos 70 uma delas que chocou a cidade principalmente a torcida fiana foi a morte do goleiro Carlos Alberto afogado no Rio Mojiguazú seu último jogo com a camisa da Ferroviária foi no dia 10 de outubro de 1971 em Ribeirão Preto a Ferroviária venceu o Botafogo por 3 gols a 1 A década de 70 registraria ainda grandes vitórias da Ferroviária contra os grandes na Fonte Luminosa jogos pelos torneios e também pelo Campeonato Paulista muitas vitórias são comentadas até hoje vale registrar a que ocorreu no dia 7 de março de 71 na Fonte 4 a 1 sobre o Santos com Pelé e tudo Lance Zé Luiz Bazani e Ney fizeram os gols afiando O time Carlos Alberto Baiano Fernando Ticão e Zé Carlos Mure depois Bazani e Ademir Tonho Zé Luiz depois Nicanor Lance e Ney O técnico da Ferroviária na ocasião era o ex-jogador Almeida Em 1977 quem passou pela Ferroviária foi Aimoré Moreira consagrado treinador de vários clubes e da seleção brasileira bicampeã mundial no Chile em 62 foi uma passagem rápida mas Aimoré com seu conhecimento ajudou muito o time a fugir do rebaixamento naquele ano depois Aimoré resolveu trocar a Ferroviária pelo Botafogo de Ribeirão Preto mas lá as coisas não deram certo ficou sem emprego até o final daquele ano mas residindo mesmo em Araraquara sempre cercado pelo carinho e admiração dos torcedores até ir embora da cidade em caráter definitivo outro técnico de renome que passou pela Ferroviária e logo disse adeus foi Rubens Mineri campeão várias vezes pelo Internacional de Porto Alegre e pelo São Paulo a presença de Mineri na Ferroviária foi meteórica entregou o cargo depois da goleada que a Ferroviária sofreu em Campinas uma das piores da sua história 8 a 1 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli no fatídico dia de 16 de abril de 1994 a década de 80 reservou campanhas importantes da Ferroviária e começou com a Taça de Prata o presidente eleito na época foi Mário Joel Malara nesta matéria feita por Wagner Bellini Malara explica por que quis ser presidente da Ferroviária os campeões da bola de que forma surgiu este seu desejo de assumir um dia a presidência da Ferroviária eu acho que todos os associados da Ferroviária e todas as pessoas que gostam do futebol sonham um dia em poder assumir a presidência da Associação Ferroviária de Esportes exatamente foi o que aconteceu comigo quer dizer eu me realizei num sonho mas a evidência que a realização desse objetivo foi muito sacrificado muito espinhoso como aliás ainda é no dia de hoje para todos aqueles que ocupam a presidência de qualquer clube de futebol principalmente daqueles que disputam a primeira divisão do futebol em São Paulo muito bem e na época em que concorreu a presidência concorreu sozinho houve concorrência como é que foi Malara? não houve há uma figura histórica também o saudoso e falecido José Ayrton Cury naquele ano nos enfrentou na eleição da Ferroviária isso aconteceu em 1980 para o mandato para o biene de 81 e 82 e o José Ayrton Cury uma pessoa leal um adversário leal que acima de tudo estimava e gostava demais da Associação Ferroviária de Esportes os fatos que marcaram a sua passagem a sua presença pela presidência da Ferroviária foram muitos Malara? foram muitos e alguns até de não muita muito boas lembranças principalmente para mim a partir do momento em que assumi eu ganhei a eleição da Ferroviária e antes mesmo de assumir a presidência eu já me deparei com um problema muito sério que ocorria na federação em 1980 quando o Corinthians havia se recusado a realizar uma partida com a Ponte Preta e o problema foi parar nos tribunais e a Ferroviária evidentemente tinha interesse naquela decisão porque a Ferroviária também estava prestes a ocupar uma das quatro posições para a disputa do quadrangular final daquele campeonato e afinal de contas o tribunal deu ganho de causa ao Corinthians em detrimento dos interesses da Ferroviária nós pudemos realizar alguns melhoramentos aos associados como principalmente os minicampos que lá estão e principalmente porque aqueles minicampos impediram que a FEPASA se reintegrasse naquela área que ainda não pertence a Ferroviária eu acredito que não pertence a FEPASA também mas legalmente não pertence a Ferroviária então esse trabalho teve o condão de manter a integridade patrimonial do clube que permanece lá até hoje eu acredito que se me for dada a possibilidade de outra vez voltar a ser presidente da Ferroviária eu farei com a maior satisfação e evidentemente agora com mais experiência é bonito rememorar contar a história do clube porque evidentemente que a história serve para essas coisas se mirar nos erros passados para evitá-los que eles ocorram no futuro agora é pra valer estamos na A1 Ferroviária em 1980 a Ferroviária disputou pela primeira vez a taça de prato foram 15 jogos com 7 vitórias 2 empates e 4 derrotas o time chegou a semifinais sendo eliminado pelo centro esportivo alagoano perdeu lá e aqui por 1 a 0 José Carlos Fecina era o treinador na taça de prata de 81 a Ferroviária fez 7 jogos com 2 vitórias 3 empates e 2 derrotas os melhoramentos no estádio da Fonte Luminosa foram feitos gradualmente talvez o torcedor não saiba mas quase final dos anos 80 a Ferroviária ainda não tinha rede de esgoto em seu estádio deu um trabalho danado resolver o problema em 1996 quando a Ferroviária completava 46 anos o repórter Jair Motuca conversou a respeito desse e de outros assuntos da vida do clube com então ex-presidente Bruno José Opse de Matos Eu vou conversar agora com o ex-presidente da Ferroviária Bruno Opse de Matos Bruninho que já foi presidente da Ferroviária vai conversar conosco neste momento em que a Ferroviária completa 44 anos de existência é uma vida importante da Ferroviária para a cidade para a região também Bruno ser presidente da Ferroviária é um grande negócio boa tarde Boa tarde não é não é um grande negócio vamos falar assim porque você deixa seus afazeres para ir trabalhar na Ferroviária gratuitamente é bom que se frize e tem todos aqueles afazeres na Ferroviária eu acho que é lógico um presidente não precisa ficar acompanhando time juvenil treinos etc porque você tem que trabalhar numa equipe com diretores de futebol capazes em quem você tem que confiar mas exatamente na parte administrativa a Ferroviária te toma pelo menos três horas por dia fora as viagens na São Paulo os contatos na Federação isso é um trabalho do presidente em vez de ficar vendo treino eu acho muito importante esse contato na Federação para se ficar por dentro das coisas porque jogos não se ganha só dentro do gramado se ganha também muitas vezes em termos de representação em São Paulo então é um cargo que é cobrado é cobrado pelo torcedor é cobrado pelo associado o associado reclama da parte social das instalações o torcedor reclama quando você perde um jogo e se você quiser fazer um trabalho a longo prazo fazer um trabalho bom na parte administrativa tudo vai por terra se o time no domingo perde um jogo em casa aí o culpado é o presidente o culpado é a diretoria e começa aquela pressão então é um trabalho que você tem que fazer mas condicionado também a vitórias do time profissional e futebol não é um negócio tão administrativo vamos assim dizer que você coloca no papel e vai dar certo haja visto desse próprio ano agora que todo mundo falava que o time era bom no papel e está dando no que todo mundo está vendo quer dizer então o futebol não é um negócio que você planeja e dá certo bem planejado e com dinheiro pode dar certo essa que é a diferença o São Paulo Futebol Clube planeja bem mas tem dinheiro tem retaguarda e futebol sem dinheiro eu acho que não leva a nada esse é um ponto importantíssimo hoje dentro desse futebol empresa que se fala eu acho bom lembrar dentro dos 44 anos da Ferroviária uma coisa que quase ninguém levantou no Brasil e aqui mesmo na imprensa de Araraquara que eu levanto agora o primeiro clube empresa do Brasil foi a Ferroviária eu digo quando era da Estrada de Ferro quando é praticamente é o que faz hoje a Parmalato com Palmeiras a Ferroviária na Estrada de Ferro tinha tudo pago pela Estrada de Ferro os funcionários da Estrada de Ferro faziam a manutenção do estádio todos os funcionários eram obrigados a ser sócios o dinheiro vinha descontado em folha de pagamento sem despesas para cobrança até o que os jogadores comiam na pensão vinha do horto florestal eu lembro porque eu era garoto meu pai era um torcedor fanático da Ferroviária e eu acompanhava a Ferroviária junto com ele desde 6 anos de idade eu tive presente quando a Ferroviária perdeu do Linense aqueles 3 a 0 famosos em 1950 eu tinha 6 anos de idade quer dizer daí pra cá acompanho então naquela época era tudo fácil o dinheiro vinha fácil via Estrada de Ferro acabava o dinheiro vendia esses 3 locomotivos e vinha então a Ferroviária foi o primeiro clube empresa que houve no Brasil haja visto que naquela fase quando ela tinha uma retaguarda empresarial foi a sensação que todo mundo hoje lembra da Ferroviária pelos times que teve naquela época depois tivemos sempre quando o time vai bem no ano consequentemente pra pagar a dívida daquele ano vai 2, 3 anos depois mal logo em seguida é aqueles altos e baixos e isso é todo o time do interior o Bragantino foi campeão paulista vocês veem a situação que está o Inter de Limeira foi campeão paulista vê a situação que está quer dizer altos e baixos o próprio Novo Horizontino chegou a vice-campeão o São José a vice-campeão e depois caíram depois durante 3, 4 anos aí que estão no ostracismo quer dizer então é um cargo difícil e quando você ainda chega como presidente o time vai bem no ano a torcida não aceita que no outro vá mal então eu acho que quando a gente aceita primeiro é porque tem que gostar da equipe eu quando aceitei ser presidente da ferroviária é exatamente porque eu sempre fui um torcedor da ferroviária acompanhando a ferroviária e então quis dar um pouco de trabalho da minha vida para a ferroviária daquilo que eu sempre gostei e sempre acompanhei gostando de esporte principalmente da ferroviária e da cidade quer dizer então é aí que está é por isso que a gente aceita e agora é cobrado qual é a vantagem vantagem quase não tem nenhuma única vantagem é que você fica muito conhecido na cidade onde você chega todo mundo abre uma porta vamos assim dizer você como presidente da ferroviária todo mundo te trata bem dentro da cidade fora aqueles que xingam quando você passa mas eu acho que na maioria dos casos essa é a vantagem fora isso não há vantagem alguma eu que na minha juventude no década de 60 frequentei a piscina da ferroviária e depois nunca mais tinha entrado naqueles vestiários quando assumi a presidência eu fiquei estarecido de ver as condições que estavam os vestiários da ferroviária para quem tinha frequentado há 20 anos atrás aquele mesmo vestiário quer dizer então fomos tentar colocar o vestiário em ordem fomos fazer toda a infraestrutura do estádio em termos da parte esportiva haja visto que em 40 anos a ferroviária não tinha esgoto dos seus vestiários o esgoto dos vestiários do futebol era uma fossa vergonhosa que tinha lá atrás que até depunha quando vem as elegações visitando nós tivemos que fazer 150 metros de esgoto é obra que nenhum presidente gosta de fazer para poder regularizar a situação sanitária dentro do estado da ferroviária nós tivemos que refazer toda aquela área atrás da da arquibancada da piscina que era aquele petrisco sem sentido fizemos todo aquele agerdinamento as duas quadras de vôlei iluminamos as quadras de vôlei recuperamos toda a iluminação da piscina que já não existia mais após ter reformado a piscina fizemos a iluminação da quadra de tênis e deixamos aquela parte de cima vamos assim dizer que é da cerca da piscina para cima em condições plenamente urbanizadas os bancos de propaganda que foram colocados foi na minha administração quer dizer então tudo aquilo fizemos para que tivéssemos o bar a ferroviária quando eu entrei de presença não tinha um bar funcionando nós fizemos um bar hoje funcionando colocamos fizemos aquela ampliação do bar abrimos as paredes fizemos aquela cobertura lateral quer dizer para funcionar inclusive servindo refeições quando é necessário quer dizer demos a ferroviária essa característica de clube coisa que ela não tinha isso eu acho que é um ponto os quiosques de sapé é um ponto muito importante que nós tivemos na nossa administração principalmente nessa parte social e parece que o grande investimento do Bruninho como presidente foi a instalação da escolinha de futebol na ferroviária é exatamente eu falei da parte social fora isso aí o importante na área do futebol é aquilo que eu mudei de assunto a partir do momento que não tinha mais o rebaixamento nós já pensando no futuro criamos a escolinha de futebol a bem da verdade tem que se dizer que o embrião da escolinha foi com a vinda do Tota para a ferroviária na gestão do Flávio Ferraz de Carvalho em aqueles pequenos três meses que ele ficou por motivo de doença o Tota tinha vindo para a ferroviária quando assumimos vimos o Tota lá e sabíamos já do trabalho que ele já tinha feito no União Esquina em outros clubes da cidade e então resolvemos fazer realmente a escolinha organizar uma escolinha foi feita uma reunião histórica a primeira sendo convocada os pais e todos os garotos que frequentavam formamos uma diretoria demos autonomia a esses diretores sempre com a retaguarda diretoria e a partir daí essa escolinha foi desenvolvida esse acho que é o ponto principal dentro da ferroviária porque eu sempre escuto todo mundo falar que sempre foi dado ênfase às equipes de baixo e assim por diante só que foi na minha gestão em 1987 para 88 a primeira vez na história que a ferroviária foi disputar um campeão um campeonato paulista de infantis e juvenis a ferroviária só tinha time juvenil disputando o campeonato na liga o acesso é nosso ferroviária e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Nos anos 80, como já foi dito neste programa, a Ferroviária realizou duas campanhas que entraram para a história. Até hoje, passados vários anos, os torcedores não se esquecem da Taça de Ouro de 1983 e o quarto lugar no Campeonato Paulista em 1985. A Taça de Ouro, espécie de campeonato brasileiro de hoje, foi ideia de Heleno Nunes, então presidente da CBD. A Ferroviária conquistou a vaga em campo ao garantir a sexta colocação do Campeonato Paulista de 1982. Mas a Ferroviária voltaria a disputar campeonatos a nível nacional em 1988 e 1994, quando perdeu a final para o Grêmio Novo Horizonte. Na fonte, perdeu de 1 a 0. Em Novo Horizonte foi goleada por 5 a 0. Apesar disso, foi vice-campeã e com direito a participar do Brasileiro da Série B em 1995. E foi em Curitiba contra o Curitiba que a Ferroviária sofreu a maior goleada da sua história, 8 a 0 em pleno estádio Couto Pereira. No Paulista de 82 e na Taça de 83, Tônio Parelli Filho era o presidente da Ferroviária. O que ele pensava na época a respeito? Como montar o time, preparar a cidade para um torneio nacional de tamanha importância? As respostas vêm do próprio Parelli, ouvido muito tempo atrás na conversa que teve com o repórter Osney Montanari. Os Campeões da Bola Continuamos resgatando a história da Ferroviária. E eu converso agora, recebo no Domingão Esportivo, a presença do presidente da Ferroviária, o Antônio Parelli Filho, presidente atual. E que já esteve no clube como presidente. De 82 a 84, o Parelli foi presidente da Associação Ferroviária de Esportes. O teu principal momento na Ferroviária, o Parelli, teria sido realmente nessa gestão de 82 a 84, quando o time participou da Taça de Ouro. Boa tarde. Os ouvintes do Domingão Esportivo, boa tarde. Nós assumimos a presidência da Ferroviária no início de 82. A eleição foi antes, foi no fim de novembro. E nós começamos a trabalhar para montarmos o time para o campeonato de 82. E como a Ferroviária naquela época encontrava-se endividada, tinha muitos compromissos de ordem financeira para saudar, nós montamos um time à base da equipe de, digamos assim, de juniores. A equipe reserva, os juvenis. E fomos trabalhando, lutando, naquele campeonato chamado Torneio Incentivo. E durante esses quatro meses de preparação, a Ferroviária participou desse torneio. E nós já começamos a colher, assim, digamos, os primeiros frutos, porque a Ferroviária foi campeã do Torneio Incentivo. Aí veio o Paulistão. Aí nós contratamos o Marcão, o Bozó e o Pinheirense. Três jogadores experientes, né? Mais os jogadores da equipe de baixo, da escolinha. Aí, nós, neste campeonato paulista de 82, nós fomos bem e conquistamos uma vaga, obedecendo o critério técnico para a taça de ouro. E no ano de 83, evidentemente que nós disputamos a taça de ouro. E quando veio, digamos assim, a chave nossa, nós fomos, assim, até colhidos de surpresa, porque foi uma chave muito difícil. A Inter de Porto Alegre, o Botafogo do Rio, a América de Natal e Brasília, e mais a Ferroviária. Um grupo de cinco jogadores, perdão, de cinco clubes, né? Então, começamos o campeonato brasileiro. Para nós foi um fato inédito, nós recebemos isso aí com muita satisfação, porque Ferroviária na taça de ouro, isso aí todo mundo queria mandar o seu time, né? Era o grande sonho, né? Era o grande sonho nosso, e nós tivemos essa sorte. Nós tínhamos uma diretoria, naquela oportunidade, muito unida, uma diretoria homogênea, onde todos deram o seu quinhão, ajudaram. E assim sendo, nós entramos no campeonato paulista. Mas quando saiu a nossa chave, todo mundo na cidade não acreditava muito na Ferroviária, porque tinha a Inter de Porto Alegre, tinha a Botafogo do Rio, que naquela época eram chamados de bicho papão. E qual foi a nossa surpresa? Ferroviária foi campeã invicta, não perdeu para ninguém, nem aqui e nem fora. Aí veio a segunda fase. Na segunda fase, a Ferroviária também foi campeã. Ela conquistou o título da segunda fase de novo. Aí veio a terceira fase, São Paulo, Grêmio, Sport Recife, um outro São Paulo do Sul, tá entendendo? O Colorado de Curitiba. A Ferroviária foi muito bem, mas muito bem mesmo. Mas ela teve um tropeço quando jogou com São Paulo no Morumbi. Com cinco minutos de jogo, o Marcão foi expulso. Missa encomendada. O juiz prejudicou a Ferroviária demais. Aí o Marcão não pôde jogar no jogo seguinte aqui, em Araraquara contra o Sport, e nós perdemos de 1 a 0. Mas daí para frente, ganhamos todos os jogos de novo. Ganhamos do Grêmio. Empatamos aqui e ganhamos do Grêmio lá em Porto Alegre. 3 a 1. Jogamos o Grêmio fora do Campeonato Brasileiro. E por um ponto, nós ficamos fora da terceira fase. Nós iríamos, se ganhássemos esse pontinho a mais, para a quarta fase, seríamos praticamente, iríamos para o octogonal, né? Então, mesmo assim, a nossa participação no Campeonato Brasileiro deixou marcas, deixou, e a Ferroviária ficou conhecida no Brasil inteirinho, como bicho papão, porque todo mundo que jogou com ela praticamente perdeu. E o que significou para você, Parelli, como presidente, ter levado, ter ajudado a Ferroviária a chegar à Taça de Ouro? Veja bem, eu disse a você que quando nós fizemos esse trabalho, nós contamos com uma infinidade de diretores que deram sua parcela de trabalho. E tem aqui, que está do meu lado, o doutor Cross, que naquela oportunidade ele era meu diretor de futebol, muitas e muitas vezes, quando faltava 5, 10 milhões para cobrir a folha de pagamento, naquela oportunidade ele encontrava-se muito bem financeiramente, e ele chegava e dava o checão, cobria. Ferroviária nunca trazou um dia na folha de pagamento, graças à cobertura que o doutor Cross me deu. Então isso foi muito importante. E outros diretores que não tinham dinheiro, mas tinham o tempo, tinham o trabalho para dar, colaboraram muito com a Ferroviária. E é evidente, Osney, que isso aí para mim, olha, foi marcante mesmo. Eu fiquei, foi gratificante. E isso até hoje, os torcedores lembram dessa data, desse feito da Ferroviária, mesmo porque foi em 83, há 6, há 8 ou 9 anos atrás. E esse ano, para a gente se despedir, digamos assim, despedir do seu programa, né? Nós estamos trabalhando, digamos assim, para voltarmos para o Grupo A, Grupo de Elite. Nós, esse ano, pegamos a Ferroviária rebaixada para o Grupo B, com muitos compromissos de ordem financeiro, estamos saudando tudo, praticamente o Ferroviário não deve mais nada para ninguém. E estamos lutando, e tenho certeza, eu acredito nesse time, porque é um time que está, infelizmente, não conquistamos os 10 pontos que nós disputamos, mas conquistamos 5. E está na nossa média, média 5, e mais uns 2, 3 pontos a mais, nós vamos voltar para o Grupo A, que é o Grupo de Elite. Os Campeões da Bola Na Taça de Ouro de 1983, foram 20 jogos disputados, com 9 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. 27 gols a favor e 22 contra. O torcedor da Ferroviária viveu grandes momentos. O time era modesto, mas valente, corajoso, determinado, e muito bem orientado pelo técnico Sebastião Lapola, que acabou se consagrando. A Ferroviária não foi simplesmente participante da Taça de Ouro. Surpreendeu e empolgou a cidade, eliminando grandes forças do futebol brasileiro. Grêmio e Inter de Porto Alegre, Botafogo do Rio de Janeiro, e Atlético do Paraná, entre outros. Depois do intervalo, vamos falar das campanhas de 83 e 85. Vamos trazer de volta a emoção dos gols, que continuam na memória dos torcedores afianos. Rádio Cultura 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. Futebol, vôlei, basquetebol, esporte amador. Os melhores programas, as transmissões mais emocionantes. Desde 1985, a equipe esportiva líder acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade. Transmitindo, opinando, ouvindo o torcedor. Rádio esportivo feito com seriedade e profissionalismo. 2015, 30 anos de liderança dos campeões da bola. A maior audiência do rádio esportivo do interior. Comando, José Roberto Fernandes. Ferroviária Uma produção especial da cultura e dos campeões da bola, comemorando o acesso da Ferroviária e homenageando sua torcida. Ferroviária Ferroviária Uma história de 65 anos. Mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio. Apoio Agora é Bra. Bra de Brasil. Bra de Bradesco. Saudando a torcida Fena pelo acesso e pelos 65 anos da Ferroviária. Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã às duas da tarde Avenida São Geraldo 409 Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João 334 Jardim Santa Clara Saudando a Ferroviária pelo acesso e pelo título Rádio Cultura Perroviária O povo está feliz Tem futebol Uma perroviária Amorada do sol Aminhado na camisa E emoção Salve Ferroviária Do meu coração Ferroviária Amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Ararapara Venturas mil Viva Ferroviária O povo é do Brasil Ferroviária Ao longo da sua bela história de 65 anos A Ferroviária tem um aspecto muito especial Foi um time que sempre revelou e aproveitou grandes goleiros Desde a sua fundação, lá em 1950 Fias, Sandro, Rosan, Machado, Carlos Alberto, Toninho, Getúlio, Washington, Sérgio Bergantin Apenas para citar alguns nomes Muitos outros vestiram a camisa brilhante da Ferroviária E fizeram bonita Se consagraram Um desses goleiros Está presente aqui conosco na programação de hoje Nessa terceira etapa dos 65 anos de aniversário da Ferroviária Ele fez história e ajudou a fazer a história da Ferroviária Amigos dos campeões da bola da Rádio Cultura Rádio da Cidade Nesta programação de 65 anos de história da Associação Ferroviária de Esportes Vamos conversar aqui com um dos ídolos da torcida da Ferroviária Ele que começou a sua carreira como atleta de verdade na Ferroviária Foi goleiro titular durante muito tempo Depois saiu de Araraquara Voltou hoje, continua integrado à Ferroviária Mas ele está aqui, já que estamos falando de história, né? De essa história maravilhosa da Ferroviária E ele faz parte dessa história Ele está aqui exatamente para falar desse assunto Especificamente desse assunto Estamos recebendo o ex-goleiro e atual treinador de goleiros da Ferroviária O Narciso para conversar com os campeões da bola da cultura Narciso, como foi a sua chegada a Ferroviária? Ou melhor dizendo, como você começou? Onde começou? De que forma foi? Sempre quis ser goleiro? O sonho era ser goleiro ou não? E afinal de contas, quem acabou encaminhando você para a Ferroviária? Zé, primeiramente um abraço a vocês, aos torcedores Realmente essa história é muito rica, né? Muito gostosa, né? A minha história com a Ferroviária Eu comecei no Amador da Cidade, né? Que o Amador da Cidade na época era muito forte, era muito bom Como hoje também é bom Só que em outras épocas, né? Eu comecei junto com o time, né? No Fluminense, um time que tinha aqui antigo Era juvenil na época, né? E eu disputava esse campeonato Amador O início mesmo foi lá no DEMA, né? Antigo, hoje onde é o atual centralizado da prefeitura Tinha um campo ali, né? E na época tinha esse Amador da cidade que era muito bom, né? Era até gostoso de ver E batia de frente até com a Ferroviária antiga Eu lembro disso, né? E pra mim foi muito gratificante Eu comecei nesse DEMA, né? E eu comecei com um meia Só que na época eu não sabia nem o que era meia, né? Porque garoto, né? 15, 16 anos E eu comecei jogando Só que eu gostava de jogar no gol Tinha em casa lá o Vaguinha É do nosso bairro lá, ele sabe A gente construía as travinhas, as traves, né? No terreno baldia e ficava jogando Ficava chutando bola no gol E eu sempre gostei de jogar E tinha sempre assim Eu ouvia pelo rádio Quando meu pai ouvia jogos, né? Na rádio E transmitia esses jogos E falava muito do manga, né? Goleiro Do Raul, né? Falava muito Principalmente do manga Então aquilo ficava marcado Marcado E o próprio Leão, né? Ficou marcado, né? E eu fui gostando cada vez mais de jogar no gol Foi quando eu comecei, né? No DEMA Depois vim pro time, né? O Fluminense E do Fluminense Ainda no DEMA Nós fizemos um jogo Amador lá em Silvânia, né? E foi o primeiro jogo meu No gol do DEMA E eu tomei sete gols, né? Parece que conta de mentiroso, né? Mas é verdade E nesse jogo eu defendi um pênalti E nesse jogo O nosso treinador na época O seu Edson, né? Lamparina até o apelido dele Gente boa pra caramba Amizade que a gente tinha, né? E ele falou A partir de hoje você vai jogar no gol Eu falei, não Eu gosto, sempre gostei E vou jogar Aí foi Foi quando eu fui pro Fluminense Que teve Foi um pouquinho melhor, né? Foi jogando mais E num desses jogos aí Nós jogamos contra o Juvenil da Ferroviária E quem que era o treinador? Finado Bozzani Oliveira, né? Esse aí Foz de série Então Foi quando Ele pediu que eu fosse fazer um teste na Ferroviária Foi o vô Só que eu trabalho Eu trabalhava naquele Sé antigo mercado, né? Não sei se eu posso falar Aquele antigo Sé que tinha E Como a A família era muito grande A gente precisava trabalhar Então Eu não podia ficar E largar o serviço pra jogar Mas Houve um consenso da família Da minha mãe Dos meus irmãos Do meu pai Que eu podia tentar Pelo menos O que eu fiz? Eu pedi a conta do Sé E fui tentar Jogar Foi quando eu fiz o teste Peguei um mês de férias Pelo menos pra tentar, né? Pra não perder o serviço E o final do Basani É Me passou no teste Falei Ah, você passou Se você quiser Voltar Fica à vontade Aí foi quando eu fui Pedi a conta do Do antigo mercado E de lá pra casa Foi Essa história com a Ferroviária E o primeiro jogo meu Com a Ferroviária Praticamente Olha Antigamente O Basani Ele gostava de fazer jogos Na penitenciária Contra Os detentos, né? E nós fizemos Foi a estreia minha Do Dama Do Zé Rosa O ano? O ano não lembro Mas é assim, ó Eu comecei Nos juniores da Ferroviária Em 83 Acho que é mais ou menos isso 83, 84 Isso Então nós fomos fazer esse jogo E eu fui Só que aquele negócio Era presidiário Mas talvez Acho que não era igual hoje Que era Como é rigoroso Essa segurança demais Como é hoje e tal Eu sei que assim A gente tava jogando Contra eles E eu sozinho no gol lá Gol lá na penitenciária E a porta Onde eu tava no gol Dava acho que uns 100 metros Mais ou menos Tamanho do campo, né? Falei, e agora? Daqui acabou o jogo O que eu faço, né? Eu Acabou o jogo Deu um pique nessa porta Que eu juntei todo mundo lá, né? O medo, né? Dentro da penitenciária Mas foi bom Foi assim Eu sempre falo pro pessoal Quando a gente passa no Pinheirinho Jogadores que passam por aqui A gente comenta Mas eu não acredito Falei, não, sim Nós jogamos aí dentro e tal Né? Ferrugem, chique-chique Pessoal todo lá, né? Caíco Todo esse pessoal Essa turma nossa da época lá E o outro, né? Donato Que a gente sempre foi falar Todo mundo nem vai lembrar Tantos que tinham, né? E mas assim Foi muito bom Foi essa estreia E voltando no final do Basani, né? Que ele Pra mim Dentro do futebol Ele foi um pai Foi um pai E acho que não só pra mim Acho que vários jogadores Tem jogador Ou tem ex-jogador Ou gente que não conseguiu Ir pra frente Talvez Não, mas É que antes Nós tínhamos qualidade Hoje é o contrário Nós temos quantidade E não temos qualidade Né? Pra você ter uma ideia Na minha época Tinha eu, o Éder É... Demar E tinha mais um Agora que é o Bolato De Américo Eram quatro goleiros E os quatro Tavam no mesmo nível Né? Só que assim Quem que tinha que jogar Aí o final do Basani Ia escolhendo Ia jogando Ia vendo E eu sempre fui assim Eu sempre fui Decisivo O que eu ia fazer Eu sempre insistia, né? Eu perseverava sempre Como até hoje, né? E quando ele me deu A oportunidade De poder Assumir a camisa Da Fiore Tanto nos juniores Ou quando Era no profissional E eu procurar Fazer o melhor Não... Muitas vezes eu errei Que é normal É natural De um garoto, né? Eu me lembro que A minha estreia Foi contra o Santos Na Vila Belmiro Nós perderam acho que Três a dois Se não me engano Era o time do Santos Que foi campeão Que fazia tempo De ter sido campeão Aí foi campeão na época E me lembro que No finalzinho Uma bola cruzada na área E se o Jair Sodré A bola era ruim O campo do Santos na época, né? Não passa embaixo Dos pés dele Ele teria feito o gol Se não me engano Acho que não sei Se a gente tinha empatado Eu sei que Eu preciso ver direitinho Mas é mais ou menos isso Então essa foi a minha estreia No profissional Do time principal Ao portanto Foi lá na Vila Contra o Santos Isso Então E o que você sentiu Na época, Narciso? Zé, pra mim Acho que é só Quem tá ali mesmo Pra sentir Porque É uma coisa tão gratificante Que você Você trabalha direto Joga Treina Contato com os amigos A imprensa Zé, isso é uma coisa Que eu sempre falo Você Pessoal da rádio O Marquinho Que ficava lá atrás do gol Que eu sempre falo O Marquinho era garoto Ficava pegando bola Lá atrás do gol Pra gente O Marquinho sempre foi amigo Nós estudamos juntos Fizemos tiro de guerra juntos Irmão do meu cunhado Ex-cunhado Então Nós convivemos com esse pessoal Você A gente vê Você viu Nós nascendo no futebol É Eu Essa época de campeonato brasileiro E depois veio E depois veio na campeonato paulista Essas coisas todas Essas coisas todas Então Que você tentassem Como atleta Profissão Alguém mais Não pode esquecer de maneira Falou Falou Agora é sua chance Vai tranquilo Vai tranquilo E vinha conversando comigo direto Pra ser jogador de futebol No Ieba Foi Até na frente Na rua Da frente da casa dele De noite Boa sorte Narciso E tal Pra ele acordar E ver aquilo lá escrito Que era do pessoal da classe Então Foi um momento Maravilhoso É verdade Isso aí É que nem eu falo Não tem preço Essas coisas Tudo que acontece com a gente Porque É super importante A gente precisa De um apoio E a gente tem esse apoio É como você falou É verdade Eu ganhava X No C E ia ganhar bem mesmo Na ferroviária Só que eu tentei optar Quer dizer Eu optei Por tentar A carreira de futebol E graças a Deus Consegui E hoje Se eu Se eu estou onde eu estou Hoje Graças a ferroviária Também Com certeza Que me deu esse alicerce Pra que eu seguisse Minha carreira E qual foi o seu Grande momento E talvez também Alguma grande decepção Na sua história Da ferroviária Você ficou quantos anos Na ferroviária O Zé Entre juniores e profissionais Oito anos Eu acredito que a ferroviária A única decepção Não acho que não seja Não chega a ser uma decepção Mas sim A gente fica chateado Como hoje Os meninos ficam O próprio jogador profissional De não participar Participar do time Eu lembro que na época Tinha o Washington e o Rodolfo E eu era o terceiro gol Só que eu não ia nunca Mas treinava Treinava E eu me lembro que Atrás do gol do fundo Era o Ferrão lá Eu ficava sozinho ali Sentado E eu queria treinar Porque eu ficava fazendo o que Sem treinar E eu falo até hoje Que eu chegava a chorar Porque eu não tinha quem Me treinava E eu tinha que amargar E o que eu fazia também Além de eu ficar treinando Treinar durante a semana Eu ia na Fazenda Estrela jogar Eles me davam Essa oportunidade De jogar E foi onde Que eu fui desenvolvendo Também o futebol Isso foi bom pra mim Mas não chega a ser Uma decepção Foi assim Mais Da gente ficar chateado Porque da gente Querer jogar E não poder Porque tem que ter Os outros dois profissionais À altura E a alegria? A alegria foram muitas Foram muitas E se a gente for ficar lembrando Que a gente sempre fala É muita coisa Muitas Muitas situações Que a gente passou Que isso aí Só veio acrescentar Ainda mais Na nossa carreira Eu tenho a impressão De que uma emoção Fantástica É um jogo Que nós transmitimos Inclusive Deve ter sido Aquele empate Que eliminou Palmeiras No campeonato Um pacambu Completamente lotado Lotadíssimo A gente fez Aquele jogo Você teve Foi uma participação Brilhante Da sua parte A Feuvera Segurou Palmeiras No 0x0 A torcida Ficou louca da vida E a Feuvera Eliminou Palmeiras Deve ter sido Uma emoção Especial Pra você Muito grande Bem lembrado Apesar de eu ser palmeirense Que eu sempre falo E friso isso Já frisei Sou palmeirense Mas só que assim Eu tava defendendo Minhas cores Meu pão E ali era uma oportunidade Que a gente ia ter De que? De aparecer Porque eu falo Pros meninos Pros jogadores Profissional também Não menosprezando Deus que me perdoe Monte Azul A Matonense Que é uma grande equipe Mas nós temos Que aparecer Contra o time grande É o time grande Que vai te dar Essa condição É lógico Você vai se alicerçar Com esse time pequeno Mas só que o time grande É que vai aparecer Que você vai Demonstrar o seu trabalho O seu futebol E a partir daquele momento Do jogo do Palmeiras Haja vista Que teve outros jogos Também Lembro uma época Também aqui Com o Nelsinho Batista Se não me engano Acho que era o treinador Nós empatamos 0x0 também Eu fui muito bem no jogo Então é assim Os jogos de time grande É que te dá Essa condição De você Almejar algo mais Um time melhor Então A gente sabia Não só eu não Como todos os jogadores Que ali estavam Que era uma oportunidade única Que a gente tinha que aparecer E graças a Deus Apareceu justo Contra o Palmeiras A Ferrovera Tem uma história De 65 anos E nesses 65 anos Se é uma posição Onde a Ferrovera Teve grandes jogadores De destaque Foi no gol Desde a fundação dela Lá em 1950 Confia com o Sandro Que foram os primeiros Goleiros da Ferrovera Passando por uma extensa Coleção De goleiros Relação de goleiros Inclusive Carlos Alberto Sérgio Pergantin Machado Carlos Alberto Getúlio Essa da época Um pouco mais Lá para trás Muita gente boa Rosan Rosan e Machado Que perdemos esse ano Infelizmente os dois faleceram E vindo E vindo A Ferrovera sempre teve Bons goleiros Sempre teve E você foi um deles Você se inspirou em alguém Alguns desses Chegou a conviver com alguns desses Mesmo fora do campo É claro Lógico Fora do campo Alguém mais te inspirou Já como atleta da Ferroviária Narciso? Sim Eu lembro que o Que arquibancado da Ferroviária Era de madeira A boca do lixo E o Sérgio Pergantin Era o goleiro E a Ferrovia estava jogando Contra o Noroeste E eu estava bem ali Na boca do lixo Um pouco para cima Lá E o Sérgio Nossa Eu olhava o Sérgio Assim dentro do gol Era uma coisa que o Leão Aquela imponência Aquela Puts Eu falei Não Eu vou ser goleiro É diferente É diferente E eu me lembro Que a gente estava Na arquibancada E de repente Um jogador do Noroeste Chutou de longe E a bola passou Por cima do travessão E o Sérgio Levantou a mão E o torcedor Noroeste Que estava ali no meio Levantou o gol Aquele gol E estava no meio Da torcida da Ferroviária Aí começaram a dar Jornalzada na cabeça dele E saiu Mas eu me lembro Muito bem do Sérgio Sérgio Pergantin Esse aí Acho que foi um dos precursores Da minha carreira Depois vem Sidmar O próprio Leão Que como eu te falei Eu não via jogar Mas eu ouvia O manga O Narciso E ainda Dentro da história Da própria Ferroviária Com o Narciso De goleiro Desde a base Uma coisa que te marcou E acho que te marca Até hoje Deve estar Entre os seus troféus Mais gostosos De serem olhados É o troféu De melhor goleiro Do Brasileirão Pelo Guarani O que te proporcionou A Ferroviária Também claro Graças ao seu trabalho Também Com certeza Marquinhos Bem lembrado Mudando um pouquinho Mais pra frente Na época do Guarani Foi o melhor goleiro Do campeonato brasileiro Isso aí Me ajudou muito também E no ano seguinte Eu só não fui de novo Por causa de um Porque a CBF Não sei como é hoje Se é hoje Elas fazem o gol tomado Pelos jogos Uma coisa assim Então por causa de um gol Eu não fui no ano seguinte De novo Mas Voltando na Ferroviária Eu me lembro Ferroviária não Antes da Ferroviária Que a radicultura Sempre me homenageava Os melhores do Amador E eu me lembro Que acho que Um pouquinho antes De eu vir pra Ferroviária Eu fui o melhor goleiro Do Amador da cidade E se eu me engano Acho que foi você Zé que estava lá Se eu não me engano Foi no Teatro Municipal Provavelmente Sim Parelli estava lá Que na época Era o presidente Agora Narciso Como é que foi Sua ida pro Guarani Alguém te levou O Guarani Já tinha visto você jogar É claro Como é que foi Essa transação A sua ida pro Guarani Como é que foi Que isso aconteceu Você estava aqui Na Fioveira Eu já tinha sido O goleiro da seleção Paulista Acabou o campeonato Eu fui seleção Paulista Do campeonato E nisso Parelli na época Era o presidente E ele falou pra mim Tem Cruzeiro Tem Corinthians Tem Grêmio Tem Guarani E tinha mais um time Que eu não me lembro Agora Atrás Foi o seu parelli Negocia Porque é hora De eu sair Aí foi Quando o Betuzini Veio rapidinho Já contratou E nesse ano anterior Também Era o Fito Neves O treinador E nós fomos muito bem No campeonato Então se eu não me engano Foi o primeiro ano Da divisão de acesso Que não era dois Era intermediária Uma coisa assim Intermediária Foi o primeiro Nós subimos E o Fito foi muito bem Nesse campeonato E ele foi pro Guarani O Guarani estava O Carlos estava saindo O Carlos Ganso Que era o goleiro Estava indo pra Portuguesa E o Guarani precisava De um goleiro E ele me indicou Indicou E eu fui contrapeso Porque era o Vanderlei Que era pra ter ido pro Guarani O Vanderlei de Sinop O meia O jogador de peso Era o Vanderlei E eu fui de contrapeso Fui lá pra ser o reserva Do Marcos Garça Na época Eu me lembro Como se fosse hoje Na sala do seu Beto Lá do Betuzini Ele me chamou Falando Estamos contratando você Sabendo da sua qualidade Mas o Garça Ele é o titular Eu falei Seu Beto Não tem problema Eu sei tudo A trajetória dele Acabou de subir Do Brasileiro Agora e tal Não tem problema nenhum Eu vim aqui pra trabalhar Mas o dia que eu tiver A oportunidade Eu não vou deixar escapar E foi assim Começou o Campeonato Brasileiro Zé Imagina eu saindo Da Ferroviária Pegar um Campeonato Brasileiro Vaguinho Né Marquinhos Primeira divisão Você já sair Já com o Cruzeiro Com o Flamengo Com o Botafogo Você vai Você imagina Como que é Eu já sonhava Em jogar em time grande Imagina você já pegar um avião Já voar pra Belo Horizonte E pegar um Cruzeiro E eu lembro que o Narciso Ele não queria ir de avião Eu não tinha medo E a estreia foi contra o Cruzeiro Lá no Mineirão Foi Só que eu não joguei Que jogou o Garça O Garça tava jogando Porque ele já vinha Só que assim Eu cheguei no Guarani Cheguei bem Porque eu vinha jogando E o Garça vinha de uma cirurgia No joelho Tanto é que o treinador de goleiro Fazia quatro repetições com ele E comigo e os outros goleiros Era dez Quinze na época E eu gostava de treinar Vambora E foi me condicionando Condicionando Aí vai Aí o Garça jogou O primeiro jogo contra o Cruzeiro Perdemos Jogamos lá contra o Náutico Perdemos Sei que nós jogamos aqui Com o Botafogo Se eu não me engano O Flamengo em Campinas Perdemos também Sei que a gente tava na zona No rebaixamento Com quatro jogos Aí o São Paulo Acho que tava vindo Se eu não me engano Do campeonato mundial lá O Fito Né Me chamou Nós disse Você tá pronto pra jogar? Eu falei Fito Desde quando você me contratou Falei Tô pensando em mudar isso E isso Falei Beleza Vambora Jogo no Pacaembu Imagina o Pacaembu Lutar com o São Paulo Vindo campeão mundial Um a zero pro Guarani A zero Aí ninguém mais segurou nós Fomos lá em São Jornal Lá dentro de São Jornal Batemos o Vasco lá dentro Fluminense lá dentro Aí vem Flamengo aqui Vem quem fosse Grêmio A gente batendo Fomos Deu uma deslanchada assim E fomos lá em cima Fomos perder Depois de 12 jogos Para o Pai Sandu Lá em Belém Então é assim É uma trajetória muito boa Da Ferroviária para o Guarani Sabe? Muito boa mesmo Agora qual foi a sensação Que você teve Com a camisa do Guarani Jogando contra a Ferroviária? Acho que não foram muitos jogos Um ou dois jogos Mas qual foi a sensação? Foi sofrido É sofrido É sofrido Porque você vê Você nasce aqui Você vive aqui Você tem tudo aqui Aí chega aqui Joga contra a Ferroviária Você vê A camisa da Ferroviária É meio complicado Mas tem tudo aquilo Que eu falei Ao lado profissional É o lado profissional E isso aí É importantíssimo Narciso Ainda usando esse ganho Você pode até me ajudar Não lembro se foi em 94 Ou em 95 Depois você pode me cuidar Vocês vieram para o jogo Contra a Ferroviária Os goleiros eram Você e o Irã Isso E você veio para o banco Naquele jogo Foi A torcida da Ferroviária Mostra o carinho O respeito que a torcida tem por você A torcida da Ferroviária Ele disse que é seu De torcer para a Ferroviária Vaiou o Guarani E xingou o professor O Pepe era o treinador Professor Pepe Porque te deixou no banco A torcida não aceitou Às vezes a torcida Não aceitaria a derrota Da Ferroviária Mas não aceitaria você no banco Como não aceitou Vaiou o Irã Xingou o Pepe Na época A torcida queria que eu jogasse Da cidade Mas o Irã vinha bem Aquilo Abalou o time em campo Porque a gente viu Que a torcida Deu uma pressão tão grande No Guarani Aquilo atrapalhou o time em campo Não acredito Não é que atrapalhou Mas vinha assim Uma situação Marquinhos Que o Amoroso Se não me engano Estava sendo negociado O próprio Fernando Volante O time estava assim Quase que se desfazendo Então era mais ou menos isso Mas é uma sensação Completamente diferente Os Campeões da Bola 2015 30 anos de liderança Dos Campeões da Bola Futebol Vôlei Basquetebol Esporte Amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde mil novecentos e oitenta e cinco A equipe esportiva líder Acompanha e transmite Os grandes acontecimentos Do esporte Na cidade Transmitindo Opinando Ouvindo Torcedor Rádio esportivo Feito com seriedade Profissionalismo Dois mil e quinze Trinta anos de liderança Dos Campeões da Bola A maior audiência do rádio esportivo do interior Comando José Roberto Fernandes Ferroviária Ferroviária Uma história de sessenta e cinco anos Uma produção especial da cultura E dos Campeões da Bola Comemorando o acesso da Ferroviária E homenageando sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história de sessenta e cinco anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio Apoio Agora é Bra Bra de Brasil Bra de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso e pelos sessenta e cinco anos Da Ferroviária Lemão Presentes Loja Beta diariamente Das oito da manhã Às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã Às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a Ferroviária Pelo acesso e pelo título Os campeões da bola A campanha da Ferroviária na Taça de Ouro de mil novecentos e oitenta e três Foi um capítulo à parte nessa história de sessenta e cinco anos do clube Garantiu o primeiro lugar nas duas primeiras fases Foi a sua única participação no campeonato rotulado de Brasileirão Mas fazendo justiça valeu a pena O estágio da Fonte Luminosa recebeu público numeroso em dias de jogos A cidade e região vibraram com a campanha da Ferroviária E a Ferroviária afinal de contas foi tema de inúmeras matérias da grande mídia brasileira Principalmente os jornais A campanha valeu tanto que a Ferroviária ao final do campeonato conseguiu vender vários jogadores E com isso reforçar o Caixa para o Paulista Marcão para o São Paulo, Abelha para o Flamengo do Rio Foram dois deles apenas E Vico um pouco mais tarde foi ser campeão do Fluminense do Rio de Janeiro Dorival Júnior depois de atuar no Palmeiras e em outras equipes Hoje é um respeitável técnico de futebol A campanha na Taça de Ouro de oitenta e três começou no dia vinte e sete de janeiro Em pleno estádio do Baracanã Que muitos jogadores da Ferroviária jamais haviam pisado ou visto de perto Pisar aquele gramado histórico foi sem dúvida uma sensação fora do comum Foi diferente Foi maravilhosa O adversário, o Botafogo carioca, o árbitro Maurílio José Santiago de Minas Gerais Quase oito mil torcedores foram ao Maracanã para ver o Botafogo estrear em ritmo de treino É isso mesmo, em ritmo de treino contra aquela desconhecida ferroviária de Araraquara Interior do estado de São Paulo Mas a história do jogo foi diferente Em campo, aquele time que mesclava garotos com alguns mais experientes não tremeu E do outro lado, havia jogadores com qualidade técnica indiscutível E que já haviam provado até mesmo essas qualidades na seleção brasileira Apenas para citar alguns exemplos Gerson, caiotinha de ouro O zagueiro Abel Braga também estava em campo Ele que depois iria se consagrar como técnico e campeão em vários times brasileiros E também no exterior Mas a ferroviária foi grande Não só encarou o Botafogo, como jogou melhor e ganhou Couve a Claudinho, o menino que veio de Brotas, marcar aos 13 minutos do primeiro tempo O gol que entrou para a história da ferroviária E garantiu a sua primeira vitória na taça de ouro Vamos trazer de volta a emoção do gol A narração não maracanã é de Wilson Luiz Com reportagens de Wagner Bellini Os campeões da bola Agora descendo com o Claudinho Tocou a ponta abertura Gol Da ferroviária Claudinho número 7 Aos 13 minutos do primeiro tempo E inaugurado o placar no Maracanã Claudinho cruzou Tocou por cobertura Lado direito alto do goleiro Paulo Sérgio Bola do Barbante Agora no Maracanã Agora no Maracanã Ferroviária 1 Botafogo 0 Claudinho número 7 Aos 13 minutos Paulo Sérgio Não pega esta que ainda está quente Chuchu Beleza garoto Gol de craque Pico de craque O gol marcado pelo camisa número 7 Claudinho lançamento de Douglas Vossa aqui pela direita Após bater ao seu marcador O jogador Claudinho vislumbrou a chance A possibilidade de bater por cobertura Um golaço aqui no Maracanã E a coincidência gandou lá No placar eletrônico do Maracanã Estava marcado o número 13 Número do azar Mas que pra ele Claudinho deu sorte 13 minutos Claudinho camisa 7 Ferroviária 1 Botafogo 0 Os campeões da bola Sebastião La Bola Que fez sua estreia Como técnico do time E colocou em campo No Maracanã Abelha Marinho Paranaense Vica Arouca Depois Pinheirense Zé Rubens Depois Beto Faísca Júnior Douglas Onça Zé Roberto Claudinho Marcão E Bozó A estreia da ferroviária Jogando em casa Foi no dia 30 de janeiro De 83 Quando o estádio Da Fonte Luminosa Recebeu quase 7 mil Torcedores entusiasmados Com gols de Doulas Onça E Bozó A ferroviária Venceu o Colorado No Paraná Por 2 a 0 Arbitragem De Dalmo Bozan Mas o primeiro Grande jogo Na Fonte Foi mesmo na noite De 3 de fevereiro Pela tabela Seria na quarta Mas choveu muito Em Araraquara E a partida Foi transferida Para o dia seguinte Em campo Ferroviária E Internacional De Porto Alegre Depois de duas vitórias A torcida estava começando A acreditar no time E havia mais uma razão especial A cercar o jogo Daquela noite Do outro lado Do campeão gaúcho Como adversário Um dos maiores zagueiros Da história Da própria Ferroviária Mauro Pastor Que já brilhava No Internacional Como substituto Do chileno Figueroa Um jogo emocionante A ferroviária Com futebol atrevido E eficiente Garantiu aquilo Que parecia impossível Ganhar do Internacional Deixando perplexos Os integrantes Da crônica esportiva gaúcha Que consideravam A vitória do Inter Coisa líquida e certa Um tranquilo coletivo Para os jogos futuros Do torneio Depois de 0 a 0 Do primeiro tempo Marcão abriu o placar Logo aos dois minutos Do segundo tempo Ferroviária Um Internacional Gaúcho 0 A narração é de Wilson Luiz Com reportagens De Wagner Belim Os campeões Da bola Para a movimentação Geraldão solicitando Luiz Carlos também Vai para Geraldão Passa por ele Corta Pinguirense Auxiliado pelo Bozó Bozó para Zé Roberto Excelente lançamento Pela esquerda Caminhando pela Intermediária Do Internacional Mauro Galvão na frente Dá o 4 E o Zé Roberto Também no Admir Tocou Rolandinha Para a chegada De Junho Pela meia direita Rubem Paz no pedaço Bonita De Junho Chuchu Berô Tocou Para Marcão Na frente Do gol Para a esquerda Marcão Aos dois minutos do segundo tempo Os campeões da bola O Inter O Inter sentiu o impacto do gol Tentou a reação Mas encontrou uma ferroviária forte Disposta Empurrada pela torcida E com o goleiro Abelha Em noite de grande inspiração O time gaúcho longe de empatar Levou o segundo gol quase ao final do jogo Aos 42 minutos Douglas Onça O garoto de ouro da vila Fez assim ferroviária 2 Inter 0 Com narração de Wilson Luiz E reportagens de Wagner Bellini Os campeões da bola Tocada para o Piqueires Lá frente Passou Sobrou Para Zé Roberto Era a chance Zé entrou na área Mauro passou Na marcação Zé Roberto Pisou na bola Vem de trás Bozó Bala tocada Bozó Levantamento ali No comando Para Cladinha Sobrou a bola Para a marca De costa Para o gol Girou Tocou Para o gol Gazou Chutou Mais um golzinho Para alegrar os corações da Piano Douglas Onça Camisa 8 O garoto de ouro da vila Xavier Aos 42 minutos do segundo tempo Consolidação da vitória Piana da ponte Eroviária 2 Internacional 0 Benítez Não pega esta que ainda está quente Chuchu Beleza Garoto Douglas Onça Sacode a galera Aqui na ponte Luminosa É o segundo gol Consolidando a condição De líder Do grupo G Da taça de ouro De 1983 Douglas Onça Camisa Número 8 A dele Agora Terroviária 2 Internacional 0 O trem bala do interior Já tem destino certo Série A1 2016 Ferroviária E vale a pena repetir os times no jogo que teve a arbitragem de Hélio Coço de Minas Gerais Com 7.176 pagantes na fonte luminosa E uma renda de 3.343.700 cruzeiros A ferroviária foi escalada por Sebastião Napola com Abelha, Marinho Paranaense, Vica, Pinheirense e Zé Rubens, Júnior Douglas Onça e Zé Roberto, Claudinho Marcão e Bozó O Inter gaúcho orientado por Ernesto Guedes jogou e perdeu com Benítez, Edevaldo, Mauro, Pastor, Mauro, Galvão e Beretta, Ademir, Luiz Carlos, depois Roberto e Rubem Paz, Silvio depois René, Geraldão e Silvinho Depois a ferroviária voltou a jogar fora, enfrentou Brasília no Distrito Federal e o resultado não foi ruim 0 a 0, empate de 0 a 0 com Silinhos que havia substituído Claudinho sendo expulso de campo A primeira derrota da ferroviária na Taça de Ouro de 83 aconteceu em Curitiba no dia 9 de fevereiro, uma quarta-feira à noite 2 a 0 para o Colorado Depois, já no retorno da chave, a ferroviária marcou outro feito sensacional Empatou em 0 a 0 com o Inter em pleno estádio Beira Rio em Porto Alegre O jogo de volta contra o Botafogo foi numa quarta-feira à noite Dia 23 de fevereiro, nova vitória sobre o time carioca 2 a 1 Em jogo que teve a arbitragem de Altemir Vieira de Matos de Minas Gerais Público de 8.142 pagantes e renda de 3.804.300 cruzeiros Pozó abriu o marcador para a ferroviária aos 10 minutos do primeiro tempo A Bel de Pênalti empatou para o Botafogo aos 15 E quando parecia que o jogo terminaria empatado, Jorginho garantiu a vitória afiando aos 41 minutos do segundo tempo Vamos aos gols desse jogo com narração de Wilson Luiz e reportagens do legal Wagner Bellini Os Campeões da Bola 0 a 0, bola tocada na direita para Douglas Onça no campo de ataque Rolandinha Na mesma posição, quase na linha de fundo para Marinho Paranaense tentou a pinta, tentou tabelar no corpo do adversário Tocou a bola no bico da área grande para Douglas Onça Rolandinha na entrada da área para Basapê, esquerdo chutou Gol! 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 Alegria da torcida Granar! Aos 10 minutos do primeiro tempo! Uma jogada maravilhosa que saiu do meio do campo! Bola na direita, bola na esquerda, bola no comando, concatenação Só podia arredondar num gol! Lado esquerdo baixo do goleiro Paulo Sérgio Aos 10 minutos do primeiro tempo Um golzinho para alegrar os corações apianos Opa! Número 11 Agora 1 para a Ferroviária 0 para o Botafogo do Rio de Janeiro No campo de ataque o Botafogo com Geraldo arrancando Bonito pela ponta direita Tentou o cruzamento para a área, pisou na bola, enganou o Pinheirense Cruzou para a boca do gol Bola perigosa passou por toda a extensão da área, pisou na linha de fundo Na linha de fundo, o hábito marca a pênalti, Wagner Exatamente! Está determinada a cobrança de penalidade máxima contra o time Granar No instante em que... No instante em que o centroavante der Preparava para arremessar a bola em direção ao gol de Amelha Ele foi travado, incontinente O juiz mineiro Aldemir Vieira de Matos Marca a risca do carro É penalidade máxima contra o time Granar Na fase que está o goleiro Abelha Só faltava ele defender esse pedal hein Gandula É verdade! A bola ajeitada O zagueirão Abel do Botafogo do Rio tem a chance do empate No centro do gol, o goleiro Abelha Tomando posição, o zagueirão do Botafogo do Rio 1 para a ferroviária 0 para o Botafogo No estádio da Fanta Luminosa Pênalti Cometido por Vika Sobreté Rigorosamente Marcado pelo árbitro Adenir Vieira de Matos Correu Abel, chutou Gol! É gol do Botafogo Abel Cobrando pênalti Bola para o lado esquerdo baixo do goleiro Abelha Ele caindo para o lado direito Empatada a partida no estádio da Fanta Luminosa em Araraquara Agora 1 para a ferroviária 1 para o Botafogo do Rio Abelha Não pega esta que ainda está quente É tempo do tempo Cujura 40 minutos do segundo tempo dessa ferroviária Tom Grazon Ajeitou o placrado na cara do gol Pode sair o segundo gol Engatilhou, arriscou, chutou Gol! 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 Cláudio! Número 15 Aos 41 minutos da segunda fase Alegria da torcida Alegria da torcida Grenal O gol da classificação para a segunda fase Cláudio! Alegria da torcida Fiana no estádio da Fonte Aos 41 minutos do segundo tempo 2 para a ferroviária 1 para o Botafogo do Rio de Janeiro Mais um golzinho Para alegrar a plateia Fiana Paulo Sérgio Não pega esta Que ainda está quente Chuchu, beleza garoto O detalhe do lance Lançamento primoroso De Douglas Onça Pro camisa Número 15 Cláudio Ele apenas teve o trabalho de Deslocar Paulo Sérgio Golaço aqui na fonte É o gol da classificação Para a segunda fase Da Taça de Ouro Os Campeões da Bola Ao ganhar do Brasília No jogo de volta Na fonte luminosa Por 3 a 1 Gols de Douglas Onça Marcão e Bozó A ferroviária Terminou a primeira fase Da Taça de Ouro Com o líder do seu grupo Com 3 vitórias 2 empates E apenas 1 derrota Era a sensação Do campeonato Na segunda fase A ferroviária Jogaria contra Atlético Paranaense América de Natal E Botafogo De Ribeirão Preto No primeiro jogo Em Natal Domingo 13 de Março A ferroviária Não respeitou Campo e torcida E venceu a América Por 3 a 1 Com gols de Douglas Onça Marcão e Bozó Depois de Natal No Rio Grande do Norte A ferroviária Voou para Curitiba Para enfrentar O Atlético Paranaense Que entre outros Craques Tinha a dupla Washington e Assis No jogo No estádio Joaquim Américo Em Curitiba A partida Terminou empatada 1 a 1 Marcão de Falta Marcou para a Ferroviária Washington de Pênalti Fez o gol do time Paranaense Voltando a atuar Em casa Na Fonte Luminosa A Ferroviária Recebeu o Botafogo De Ribeirão Preto Foi difícil Mas ganhou 1 a 0 Gol de Marcão A campanha do time E a velha rivalidade Do clássico Bota Ferro Levaram ao estádio Da Fonte Quase 11 mil Torcedores No início do retorno Da segunda fase A Ferroviária Recebeu o Atlético Do Paraná Para um jogo complicado Na Fonte E que terminou empatado 0 a 0 Com Zé Roberto Perdendo um pênalti Aos 45 minutos Do segundo tempo Foi uma pena Mas aconteceu E o time do Paraná Por causa disso Escapou da derrota Outro 0 a 0 aconteceu em seguida Foi o jogo de volta Contra o Botafogo No estádio Santa Cruz Em Ribeirão Preto Mas o América de Natal Não escapou O time Potiguar O futebol Marca Marcão 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 é o nome dele No levantamento de varinho, tocando de perna, esquerda na boca do gol Marcão no bico direito, na pequena área tocando de cabeça, Celso Cajuru vencido, inapelavelmente batido, goleiro do Botafogo a bola entrou no canto esquerdo do fogão em cima de 38 minutos de partida no primeiro tempo, Ferroviária atira o zero do placar e sai à frente tá lá dentro é da Ferroviária, Marcão é o nome dele, Ferroviária 1, Botafogo 0 e agora Celso pega a bola faça a bola bota a bola pra rolar bota a bola pra rolar Ferroviária depois do gol de Marcão de cabeça aproveitando o cruzamento de Marinho paranaense, a Ferroviária venceu aquele bota Ferro da Taça de Ouro por um gol a zero com estádio cheio na Fonte Luminosa depois sim, veio aquela goleada sobre o América pela contagem de 5 a 1 foi um passeio do time que já havia vencido em Natal por três gols a um enfim, a Ferroviária seguia adiante, seguia à frente na Taça de Ouro porque a segunda fase, como se esperava era muito mais complicado nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para um jogo histórico da Ferroviária aquele empate de 2 a 2 com o creme de Porto Alegre jogo realizado no estádio da Fonte Luminosa e que até hoje faz parte da memória do torcedor da Ferroviária Rádio Cultura 2015 30 anos de liderança dos campeões da bola futebol, vôlei, basquetebol esporte amador os melhores programas as transmissões mais emocionantes desde 1985 a equipe esportiva líder acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade transmitindo, opinando ouvindo o torcedor rádio esportivo feito com seriedade profissionalismo 2015 30 anos de liderança dos campeões da bola a maior audiência do rádio esportivo do interior comando José Roberto Fernandes Ferroviária Ferroviária uma história de 65 anos uma produção especial da cultura e dos campeões da bola comemorando o acesso da Ferroviária e homenageando sua torcida Ferroviária Ferroviária uma história de 65 anos mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio apoio agora é Brá Brá de Brasil Brá de Bradesco saudando a torcida Fena pelo acesso e pelos 65 anos da Ferroviária Lemão Presentes loja aberta diariamente das oito da manhã às oito da noite aos domingos e feriados das nove e meia da manhã às duas da tarde Avenida São Geraldo quatrocentos e nove Mercado Santa Clara o Mercado do Toninho Avenida São João trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara saudando a Ferroviária pelo acesso e pelo título Rádio Cultura o povo está feliz em futebol com a Ferroviária da morada do sol alinhado na camisa de emoção salve Ferroviária do meu coração Ferroviária E a Ferroviária passou de forma brilhante pela segunda fase da Taça de Ouro nas páginas do Jornal da Tarde só erogios e referências ao futebol do time de Araraquara que voltava aos velhos tempos de glória sendo manchete e assunto nos meios de comunicação foram três vitórias e dois empates números sensacionais que garantiram ao time de Araraquara terminar pela segunda vez em primeiro lugar na chave do torneio a terceira fase da Taça de Ouro foi como se esperava bem mais difícil e complicada pela frente Grêmio de Porto Alegre Esporte Clube do Recife e o São Paulo Futebol Clube um grupo só de times poderosos tanto em campo como fora nos bastidores mas a Ferroviária não se intimidou o primeiro jogo que também ficou para sempre na cabeça dos torcedores aconteceu num domingo à tarde dia 10 de abril de 1983 presença do Grêmio de Porto Alegre na Fonte Luminosa com o Valdir Espinosa comandando o elenco de craques no Tricolor Gaúcho foi uma partida memorável assistida por mais de 12 mil torcedores que viram Marcão inaugurar o marcador logo no início do primeiro tempo foi uma festa inesquecível na Fonte Luminosa o Grêmio sentia a força do futebol da Ferroviária mas o time gaúcho empataria ainda no primeiro tempo com o gol de China e só aconteceu depois de muito empenho do Tricolor dos Pampas contra o gol defendido por Abelha e conforme já dissemos atravessava uma grande fase o empate um para a Ferroviária um para o Grêmio retratava o equilíbrio do jogo com os gaúchos surpresos e a Ferroviária em nenhum momento preocupada com a fama do adversário e acreditando sempre que a vitória seria possível e a vitória parecia estar assegurada quando aos 34 do segundo tempo Jorginho fez 2 a 1 para o time da Ferroviária Timasso da Rádio Cultura estava lá para o torcedor afiano foi a glória uma comemoração inesquecível parecia certa a vitória pontos importantes para repetir na terceira fase o sucesso das etapas anteriores da Taça de Ouro mas o Grêmio já tinha a história de Copeiro e Oswaldo estragou a festa da nossa torcida com um bonito gol marcado aos 42 minutos do segundo tempo e com este gol decretando o resultado final do jogo Ferroviária 2 Grêmio de Porto Alegre 2 Os campeões da bola Ferroviária descendo o marcão tocou o Jorginho vai lá vai tocar para o gol então o goleiro é penalti penalidade máxima penalidade máxima correu o marcão foi para a bola tocou é gol Ferroviária gol ferroviária Marcão 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 é o nome dele de nada adiantou a catima do goleiro Remy com tranquilidade Marcão correu sem muita violência o goleiro do Grêmio se atirou para o lado direito a bola entrou no canto esquerdo é o primeiro da Ferroviária em cima exatamente de 21h30 do primeiro tempo a Ferroviária atira ao zero do placar e sai à frente no placar da cultura aqui na fonte preparando-se Tarciso para chuveirar na boca do gol foi para troféu tocou levantou olha ali e é o gol Grêmio gol 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 quem foi que matou China China camisa 5 veio de trás tocou de cabeça China é o nome dele no cruzamento no levantamento da bola veio de trás o China na jogada ensaiada tocou de cabeça como um foguete de forma inapelável para a Bélia empatando o jogo em cima de 41h30 datou o primeiro tempo o Grêmio empata o jogo Grêmio 1 Ferroviária 1 está lá dentro agora o troféu está no fundo do gol da Ferroviária no levantamento feito veio China tocou de cabeça para o fundo do gol Grêmio 1 Ferroviária 1 e agora Bélia pega a bola passa a bola bota a bola para rolar oi bota a bola para rolar movimento de Oswaldo tentando soltar a bola para Renato antecipa-se Pinheirense para acordar movimento de Pinheirense para Júnior levantou a cabeça toca na bola buscando Jorzinho tentou sair da marcação feita pelo Casemiro ganhou o comando e ataque tem Claudinho colocado tem também Zininho chorou Brasilinho vai lá Zininho a chance é boa pode bater para o gol rolou Claudinho invadiu Finto ajeitou tocou passou é gol Ferroviária gol Ferroviária um gol de placa um gol magistral um gol de arrepiar aqui na Ponte Luminosa Claudinho 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 é o nome dele recebeu invadiu cortou para lá uma finta sensacional em Chumar bateu de perna esquerda bola arrasteu no canto esquerdo no gol batido completamente batido Remy é o segundo na Ferroviária em cima de 34 minutos e 30 da etapa complementar numa festa incrível da galera da Ferroviária na Ponte está lá dentro agora o troféu está no fundo do gol do Grêmio Claudinho um gol sensacional na Ponte Ferroviária 2 Grêmio e agora Remy pega a bola passa a bola bota a bola para rolar bota a bola para rolar aqui quem desce é o time do Grêmio vamos para 42 minutos lance de perigo Tita tocou Oswaldo vai bater Let's go oswaldo 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 é o nome dele No entusiasmo da marcação do gol da Ferroviária No descuido de marcação da zaga Desceu Oswaldo recebeu Com muita categoria cortou Na cara do Abelha Tocou de perna esquerda pro fundo do gol da Ferroviária Empatando o jogo Em cima de 42 minutos da etapa complementar Tá lá dentro A bola troféu está no fundo do gol da Ferroviária Oswaldo é o nome dele Grêmio 2, Ferroviária 2 E agora Abelha Pega a bola Passa a bola Bota a bola pra rolar Os campeões da bola Nesse jogo que marcou época Ferroviária 2, Grêmio 2 Pela taça de ouro de 83 A Ferroviária formou com Abelha Marinho, Paranaense, Fernando Pinheirense Zé Rubens, Siderei Depois Júnior, Douglas 11 e Zé Roberto Depois Zilinho, Jorginho Marcão e Claudinho O Grêmio de Porto Alegre Com Remy, Silmar, Leandro, Deleon e Casemiro China, Oswaldo e Tita Tarciso, Caio, depois Renato e Tonho Depois do empate com o Grêmio 2 a 2 A Ferroviária caiu de rendimento E em alguns jogos foi sensivelmente prejudicada pela arbitragem Perdeu do São Paulo no Morumbi por 3 a 1 Foi batida em plena fonte luminosa pelo esporte do Recife por 1 a 0 E vale a pena registrar que no time pernambucano Estava outro grande craque da história grenar Wilson Carrasco e voltaria depois a vestir a camisa da Ferroviária Na grande campanha no Paulista de 85 No retorno da terceira fase A Ferroviária começou perdendo em casa E foi de goleada 4 a 0 para o São Paulo No jogo seguinte, no Recife Foi derrotada também pelo placar elástico Perdeu para o esporte por 4 a 1 Os deuses do futebol, se é que existem Haviam reservado para o último jogo Uma despedida gloriosa da Ferroviária na taça de ouro E nem poderia ser diferente Eles, os deuses, precisavam mesmo premiar aquele time de futebol corajoso, valente E que parecia predestinado a eliminar as equipes gaúchas do torneio O jogo de volta, na despedida na taça Foi no dia 30 de abril de 1983 No Estádio Olímpico em Porto Alegre A delegação chegou à capital do Rio Grande do Sul E sentiu de cara o menos preso da crônica esportiva gaúcha Com referências nada elogiosas ao time afiano Eles não haviam aprendido nada com a eliminação do Internacional E voltariam a pagar um preço muito alto por isso O jogo no Olímpico teve a arbitragem de Pedro Carlos Bregalda do Rio de Janeiro Mais de 26 mil torcedores presentes no estádio E renda de 16 milhões, 122 mil cruzeiros O Grêmio com Remy, Silmar, Leandro, Deleon e Casimiro China depois Bonamigo, Osvaldo e Tita Renato, Caio e Tonho depois Tarciso Com a orientação técnica de Valdir Espinosa Neste jogo de despedida A ferroviária já não tinha mais a orientação de Sebastião Lapola Quem dirigiu o time foi Roberto Brida Que escalou Abelha, Marinho, Paranaense, Arouca, Pinheirense e Divino Sidney Júnior e Douglas Onça Jorginho depois Fernando, Claudinho e Bozó A ferroviária fez contra o Grêmio em Porto Alegre Talvez a sua melhor partida em toda a taça de ouro Foi uma exibição brilhante do time Guerrerá Com uma vitória de marca, 3 a 1 Fazendo os gaúchos engolirem seu orgulho E pagar ter o menos preso O maior preço, no entanto, foi a eliminação do Grêmio da taça de ouro A torcida não perdoou Aplaudiu o futebol da ferroviária E variou a sua própria equipe Foi um jogo complicado e violento com duas expulsões Arouca da ferroviária e Tita do Grêmio Ao final da partida, Pinheirense atravessou o campo em disparada E nas escadarias do vestiário do Grêmio foi tirar satisfações com Tita Estabeleceu-se uma grande confusão Contida a custo pelos outros jogadores e também dirigentes Bozó, Casemiro Contra e Douglas Onça fizeram os gols da ferroviária Bom amigo diminuiu para o Grêmio O gol de Douglas Onça, o garoto de ouro da vila Foi um dos mais bonitos da sua carreira Como ele mesmo confirma agora aos campeões da bola Conversando com o repórter Marcos Chiochini E nesse especial de 65 anos da ferroviária com os campeões da bola Estamos ao lado de um dos personagens de toda essa história gloriosa da nossa ferroviária E voltando um pouco ao passado A um passado ainda mais alegre do que a gente já está vivendo nesse momento Com a ferroviária 1983 Para a ferroviária O resultado positivo naquela partida Infelizmente para a Torre de Itafiana não valeria mais nada para a classificação Mas para a desclassificação do Grêmio E para a história positiva da Marça Fiana O que valeu para vocês jogadores E principalmente para você com aquele golaço no Olímpico Douglas Onça Marquinhos, muito bom A gente relembrar sempre, como você mesmo disse E todos sabem, essa gloriosa história da ferroviária Não especificamente de 83, mas toda a história da ferroviária E graças a Deus eu fiz parte dessa história Na época Cidade de 83 e nesse jogo principalmente Realmente não valeria nada mais para a gente Para a questão de classificação Mas era um ponto de honra para nós jogadores da ferroviária Para sair com chave de ouro mesmo Do campeonato Porque nós havíamos passado as duas primeiras fases Em primeiro lugar Disputando as duas primeiras fases Contra grandes equipes Que já bem tradicionais Nesse campeonato E nós conseguimos passar em primeiro lugar E na terceira fase Acabamos não tendo o mesmo desempenho Isso eu acho que era até normal Porque um time do interior naquela época Não tinha tanta força, tanta expressão Para chegar e derrubar os times que ficaram na nossa chave Que eram São Paulo, Grêmio Se eu não me engano Esporte Recife E nós Então a gente Chegou na última rodada já desclassificado Porém pegando o Grêmio Que se dizia que ia treinar contra a ferroviária Para poder disputar O último jogo Um dos jogos da Libertadores Na segunda-feira Que o jogo foi até antecipado E eles iam treinar contra a gente Para jogar e depois Ir para a final da Libertadores Para nós foi muito legal Porque o Grêmio Sentiu a força do interior Sentiu a força principalmente Da ferroviária Que é uma camisa que como A gente vê estampado hoje Tem peso E eu fui agraciado Em participar dos três gols E no terceiro Fiz um gol lá Que eu acho até Foi fácil E o pessoal fala muito Que foi Em Deus É muito aquele gol Assim Tá achando como um golaço Eu achei um gol comum Porque eu já não aguentava mais correr Estava no último minuto de jogo E o Grêmio pressionando E nós saímos no contra-ataque E eu vi o goleiro saindo em mim Estava adiantado Para caramba E eu falei assim Vai daqui mesmo Porque eu não vou conseguir correr até lá E bati Fui feliz Fiz o gol Então O importante é que a torcida Gosta até hoje Lembra E ajudei a Ferroviária A fazer a história Foi o gol mais bonito Da sua carreira E mais gostoso Por tudo que vocês passaram Nessa partida A guerra que o Grêmio armou Para esse jogo Por tudo que foi dito Nos bastidores Ó Marques Se somar tudo isso Foi Eu acho que Eu tive a sorte De fazer Belos gols Na Ferroviária E assim Tenho lembranças De alguns E muito legais Um contra o São Paulo Que nós ganhamos de 3x1 aqui Foi o terceiro também Fiz um gol de cobertura Uma bola invertida Da boca do lixo Lá perto do nosso banco Eu dominei no peito O goleiro Era o Barbirotos Vinha saindo Joguei por cima também Fiz um golaço Foram jogos muito importantes também Sabe E outros mais Mas esse Esse do Grêmio É pelo que envolveu Tudo isso Que o pessoal Criou o clima Assim Do já ganhou E que iam realmente Treinar contra a gente E A Ferroviária Não era um time Que era conhecido Para eles Eles falavam Quem que é a Ferroviária Onde existe Araraquara Em 3x1 São Paulo Procura no mapa Então Depois Eu sempre falo Agora ele sabe muito bem Onde que é a Araraquara Então Você fazer um gol Contra um Grêmio Que foi campeão do mundo Naquele ano Então Sem dúvida nenhuma Foi um gol De uma expressão Muito grande Muito forte Que Deixa essa lembrança Toda até hoje Para a gente Uma coisa que os campeões Da bola lembram Principalmente nós Integrantes da equipe Uma visita Do nosso Inesquecível Também Cidre em elástico Aos campeões da bola Dizendo que no hotel Não sei se no dia Ou na chegada Da delegação Ao hotel Em Porto Alegre Existia A Chamada Do jogo E O mascote do Grêmio Com um espeto De churrasco Em cima do símbolo Da Ferroviária Dizendo Vamos espetar A Ferroviária Isso aconteceu Isso motivou vocês Ainda mais? Ah Sim Sem dúvida É aquele negócio Você não pode Cutucar a onça Com a vara curta Ou acordar O leão O gigante Adormecido A gente chegou Desclassificado Sem o Marcão Que era Talvez um dos pontos De referência Mais importantes Durante o campeonato Todo É lógico que o time Inteiro era bom Mas a gente tinha O Marcão Como um ponto de referência Muito forte Na frente E nós estávamos Desfalcados No Marcão Tanto é Que o Claudinho Que jogou De centroavante O Claudinho O Macalé E a gente chegou Assim mesmo Chegou com isso aí Completamente Fora do campeonato Não tínhamos Vencido Vencíamos Acho que nenhuma Partida Ou uma partida Nessa Nessa fase E Teve isso aí mesmo Então Despertou aquela Gana nossa De mostrar pra eles Quem que era A Ferroviária Quem que eram Os jogadores Que vestiam Essa camisa Esse manto sagrado E também Tivemos a ajuda Divina Eu acho Também Porque no início Do jogo O Grêmio Veio como um rolo Com o professor Passou por cima Da gente Perdeu o gol Sem goleiro Tudo Mas a hora Que nós nos assentamos Dentro do campo Conseguimos aquela Vitória maravilhosa E saímos dando risada Pra Chuchu Pena Que aconteceu Toda aquela encrenca Mas saímos De alma lavada Porque Além de passar As duas primeiras fases Derrubando todo mundo Internacional Inclusive Botafogo Do Rio E outros Ali Chegar nessa fase E derrubar o Grêmio Que poderia ter Era o mais provável Classificado Daquela chave Era o que tinha 99% De chances De se classificar E a gente derrubou Então foi como se Tivesse ganho O campeonato Pra nós Por ter sido Um time Do interior Que a primeira A primeira participação No campeonato brasileiro Teve todo esse desempenho Tanto é que o pessoal Se for levantar O número de jogos No campeonato A gente viu aí A Ferrovera está em primeiro lugar E em aproveitamento Tá certo É mais um personagem Dessa história gloriosa Da Ferrovera De 65 anos Participando desse especial Dos campeões da bola O trem bala do interior Já tem destino certo Série A1 2016 Ferroviária Mesmo não tendo cumprido Boa campanha Na terceira fase Quando foi eliminada A campanha Era ferroviária Na taça de ouro De 83 A primeira vez Que participou De um campeonato A nível nacional Foi espetacular Como comprovam Os números Em 20 jogos disputados A Ferroviária ganhou 9 Empatou 6 E perdeu apenas 5 Seu ataque Marcou 27 gols Enquanto a defesa Sofreu 22 Mostrando um saldo Positivo de 5 gols Marcão com 8 gols Foi o principal Artilheiro da Ferroviária Imagens Em vídeo Do sucesso Da Ferroviária Na taça de ouro Constituem um acervo Histórico Com as cenas Dos jogos Gravadas pelo Professor e torcedor Ricardo Simões Essas cenas Continuam até hoje Emocionando Os torcedores Gerenaz As partidas Da Ferroviária Disputadas Na fonte luminosa E fora dela Entraram para a história Como um dos momentos Mais importantes Da vida do clube Mas passada A euforia da Copa Começou o desmanche Do time Marcão foi negociado Com o São Paulo E nem participou Do jogo de estreia Na fonte Com a derrota Para o Corinthians 1 a 0 Na rodada E abertura Do campeonato Paulista A campanha No campeonato De 83 Foi pífia Em 38 jogos Apenas 9 vitórias Contra 14 empates E 15 derrotas E um saldo Negativo De 6 gols A Ferroviária Escapou do rebolo E do rebaixamento Ao empatar Com o Santo André Com o time da casa Lá em Santo André Por 1 a 1 Em 84 A situação Foi ainda pior 38 jogos Com 8 vitórias 12 empates E 18 derrotas Saldo negativo De 20 gols O rebaixamento Da ferroviária Foi evitado No último jogo Na fonte Com a vitória Sobre o Taubaté Por 3 a 0 Gols de Douglas Onça Paulinho E Sidere A situação Iria mudar Em 1985 Com outra Campanha histórica Que levaria A ferroviária A semifinais Do principal Campeonato Paulista 40 jogos Com 14 vitórias 15 empates E 11 derrotas 43 gols A favor E 42 contra Com um saldo Positivo De pelo menos Um gol O comando administrativo Da ferroviária Também mudou Primeiro Com o médico Alberto Maria de Luca E um grupo De ex-presidentes Formando um Conselho de apoio Depois José Alberto Gonçalves O Gaeta Figura ligada Ao esporte E a política Liga da cidade Assumiu a presidência Imprimindo um novo ritmo Ao comando do clube Mas a classificação Para as semifinais Do campeonato paulista De 85 Não foi fácil Houve até vitória Da ferroviária No tapetão No jogo No jogo diante Do 15 de Piracicaba Pelo campeonato A ferroviária Lançou mão Do garoto Dama Então juvenil O Corinthians Interessado Entrou com recurso Exigindo que a ferroviária Perdesse os pontos Sob a alegação De que Dama Não tinha condições legais Por ter sido expulso De campo Numa partida Da sua categoria Juvenil O TJD paulista Deu ganho de causa Ao Corinthians Por 7 a 4 A solução Então foi recorrer Ao STJD Da CBF No Rio de Janeiro O órgão Mudou o resultado Vitória da ferroviária Por 5 a 3 Depois de uma Brilhante defesa Feita juridicamente Pelos advogados Valé de Perri E Flávio Ferraz de Carvalho O julgamento Foi tão importante Que as rádios Cultura e Morada do Sol Transmitiram o evento Falando diretamente Da sala do tribunal No Rio de Janeiro Com a vitória Da ferroviária Ela garantiu A presença Nas semifinais Do paulista De 85 Enfrentando a portuguesa De 10 portos Em dois jogos Um na fonte luminosa E outro No Canindé Em São Paulo O primeiro foi realizado No dia 8 de dezembro Com a arbitragem De Hilton José da Costa E presença De mais de 15 mil Torcedores na fonte Jogo dramático Empate de 2 a 2 Wilson Carrasco Fez os dois gols Da ferroviária Sendo um de falta Enquanto Gerson E Jones Marcaram para a lusa Do Canindé Pazani O técnico Escalou Washington Balu Mauro Pastor Marco Antônio Nonoca Paulo Martins Sidney E Wilson Carrasco Botelho Depois Cardim Marcão Depois Marcos Ferrugem E Nenê Pera ponta esquerda Pera portuguesa Jogaram Serginho Luciano Luiz Pereira Eduardo E Albéres Sério 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 Toninho E Edu Toquinho Luiz Miller Depois Jones E Gerson Depois Jorginho O comando técnico Era de Jair Pisseri O jogo decisivo Aconteceu na noite de 11 de dezembro No Canindé Com a arbitragem de Antônio de Paulo e Silva Que expulsou de campo o lateral esquerdo Nonoca Na ferroviária Uma grande caravana de torcedores Foi ao Canindé Empurrar o time Que precisava vencer Para chegar a final Contra o São Paulo Ou contra o Guarani de Campinas Público total Foi de 20.429 pagantes A ferroviária Enfrentou muitos problemas Inclusive com o centroavante Artilheiro Marcão Queixando-se de problemas intestinais Entrou em campo Mas foi substituído Mauro Pastor E Paulo Martins Peças importantes Também não jogaram A portuguesa atuou melhor E venceu por 2 a 0 Gols de Edu e Toninho Jair Pissernes Caru Serginho César Luiz Pereira Eduardo Depois Mauro E Alveres Sério Toninho E Edu Jorginho Luiz Miller E Esquerdinha Depois Hernani Banana A ferroviária Adibazani Com Washington Balú Dama Marco Antônio Nonoca Edmilson Depois Cardin Sidney E Wilson Carrasco Serginho Dourado Marcão Depois Botelho E Nenê Titular do time E do da torcida Até hoje O experiente Wilson Carrasco Se lembra da força Da equipe de 85 E até hoje Conseguiu chegar Do campeonato paulista Terminando brilhantemente Em quarto lugar Foi o que comentou Sobre o assunto Wilson Carrasco Com o repórter Dos campeões da bola Jair Mutuca Os campeões da bola Carrasco Nós que acompanhamos A campanha da ferroviária Em 1985 Que o time Inclusive chegou Ao quadrangular final Um grande time Um time De grandes jogadores Um elenco Um elenco Responsável Você tem contato Com aqueles jogadores Da época de 85 O Washington O Cardin O próprio Sidney O Paulo Martins O Nenê Martins Que era seu grande amigo O Marcão Você tem contato Com esse pessoal Ou não Carrasco Você sente saudade Daquele tempo? A gente sempre Sempre sente saudade Porque era um plantel Totalmente diferente Do que você veja Nas outras equipes Então Aqui na Ferroviária Tinha um plantel Um plantel sadio Todo mundo brincava Você podia ver que A gente sempre Estava brincando Um com o outro Então era uma brincadeira sadia E Essa brincadeira Aqui no plantel Da Ferroviária Deu resultado Porque nós ficava Apesar de quando Acabavam os treinamentos Nós ficava brincando Com uma bolinha Lá de tênis Dando um balãozinho Para ver quem Dava O Cardinho era o recordista É o Cardinho era o recordista E o Nenê que tomava Mais pretelé Então a gente ficava brincando Aqui lá Envolvia bastante a gente Então Nós atletas Iam para casa Mas não via A hora que chegava O momento Para você vir para o campo Para ter Aquela Brincadeira E procurar treinar Eu até me recordo Desculpe interrompê-lo De uma brincadeira Do chamado Esconde-esconde Num hotel Em São José do Rio Preto Não sei se você está lembrando Você e o Nenê Martins Escondendo o Cardinho Coisa desse tipo Deu para perceber E aquilo tudo levava Dava assim Um ar positivo Para o grupo O que parece que está faltando Hoje no futebol brasileiro Essa confiabilidade Essa confiança De um profissional Para o outro O respeito De um jogador Para o outro Não é Carlos? É Não resta dúvida Nós brincavamos É lógico Isso daí Dava-nos tranquilidade Para trabalhar Mas quando chegava Dentro de campo Cada um tinha que ver O lado dele Porque não podia Não podia dar Sopra para o azar Porque um que entrava Ficaria muito difícil Para entrar Então todo mundo Brigava por si mesmo Todo mundo batalhava No bom sentido E a FIUV Teve condições De chegar praticamente Nas finais Você nos acompanhou Junto Você vê que a gente Sempre estava brincando Junto E todos os treinamentos Que a gente fazia A gente sempre procurava Colocar uma barreira Depois que acabava o treino A gente sempre era o último A sair de campo Isso daí Trouxe resultado Então muitas vezes Eu falo com os garotos Falaram Como que eu boto o treinamento Pega a barreira Inclusive mandei arrumar Até a barreira Lá embaixo Arruma a barreira E aí você fica treinando Porque num dia da manhã Aparece uma faltinha E você decide um jogo E pode ser até campeão Com um gol de falta Então esse tipo de brincadeira Principalmente no grupo Tem que ter Mas é uma brincadeira sadia Os campeões da bola O time de 1985 Foi na verdade montado Por Vail Mota Ele indicou os jogadores Trabalhou o elenco Mas antes do campeonato começar Vail trocou a ferroviária Pelo Londrina do Paraná A diretoria Liderada pelo Gaeta Resolveu manter Bazani como técnico E o Rabi Fez com o time A sua melhor campanha A frente da ferroviária Depois do intervalo O rádio esportivo De Araraquara E a ferroviária Trilhos que levavam E continuam levando Sempre na mesma direção Os campeões da bola 2015 30 anos de liderança Dos campeões da bola Futebol Vôlei Basquetebol Esporte amador Os melhores programas As transmissões Mais emocionantes Desde mil novecentos e oitenta e cinco A equipe esportiva Lider Acompanha e transmite Os grandes acontecimentos Do esporte Na cidade Transmitindo Opinando Ouvindo Torcedor Rádio esportivo Feito com seriedade Profissionalismo 2015 Trinta anos de liderança Dos campeões da bola A maior audiência do rádio esportivo do interior Comando José Roberto Fernandes Ferroviária Ferroviária Uma história de 65 anos Uma produção especial da cultura e dos campeões da bola Comemorando o acesso da Ferroviária E homenageando sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história de 65 anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva Lider do Rádio Apoio Agora é Brá Brá de Brasil Brá de Bradesco Saudando a torcida Fena Pelo acesso e pelos 65 anos Da Ferroviária Lemão Presentes Loja aberta diariamente Das oito da manhã Às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã Às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a Ferroviária Pelo acesso e pelo título Você está ligado Nos campeões da bola Campeões da bola Os campeões da bola O Rádio Esportivo de Araraquara Sempre esteve ligado À história da Associação Ferroviária de Esportes Nessa edição especial dos 65 anos da Ferroviária Recorremos ao trabalho feito pelo jornalista Celso Luiz Galo e Jonathan Luan de Oliveira Dutra No ensaio Tá Lá Dentro Feito como tese final do curso de jornalismo da Uniara no ano passado Na página 34 do livro encontramos Antes da criação da Ferroviária Os principais destaques Então na Rádio Cultura A única emissora da cidade Eram Rafael Moura Miguel Barbieri E Hélio Prioli Um dos principais comentaristas Era Dorival Marcondes Machado Que hoje dá nome À sala de imprensa da Arena da Fonte Ainda com base nas informações Do trabalho de conclusão do curso Após a fundação da Ferroviária em 1950 E com jogos em 51 Outro nome que surgiu foi o de Roque José Age Que narrou dois importantes momentos na história da Ferroviária O primeiro em 1953 A derrota da Ferroviária na final para o Linense do Pacaembu por 3 a 0 O segundo em 1956 O título e o acesso da Ferroviária Ao vencer o Botafogo na Fonte Luminosa por 6 gols a 3 Vários clássicos Ferroada Foram transmitidos pela Rádio Cultura Com a narração de Roque José Age E comentário de Marcondes Machado Em setembro de 1958 A cidade ganhou sua segunda emissora A Rádio Voz da Naraquarense Que montou grandes equipes E revelou muitos talentos para o rádio da cidade Um deles aceitou nosso convite Para falar sobre as ligações do rádio esportivo com a Ferroviária O jornalista e radialista Ivan Roberto Peroni Que em sua brilhante carreira Trabalhou nas duas emissoras Na Rádio Cultura e também na Rádio Voz da Naraquarense Dono de um texto sempre muito bem elaborado Ivan conta como o rádio moldou seu futuro profissional E o ligou de forma definitiva a Ferroviária Trata-se de um trabalho magnífico Editado pelo companheiro Francisco de Assis Que apresentamos agora aos ouvintes da cultura E torcedores do time Grenat Ah como esse futebol é cercado de mistérios E posso dizer que para entendê-lo só mesmo o rádio Só o rádio é capaz de decifrá-lo Os dois parecem ser gêmeos do mundo Que gira no formato da bola E ambos se confundem Se confundem em uma única explosão de sentimento e alegria Por isso Por isso mesmo é que eu me acostumei a ter no rádio Desde os tempos de criança O sonho que me levaria aos grandes estádios de futebol deste país Na época eu só queria entender porque aqueles moleques Eles subiam a 36 naquele começo de 1959 Shorts azuis, pés descalços Traçando com seus rastros a esperança de que o mundo O mundo poderia ser melhor E olha que a 36 era de chão batido E por ele passava um padre Varinha na mão a conduzir A pureza das crianças Refletida no branco das camisas Na mais perfeita combinação De ansiedade e inocência O seu nome Aldomiro Estorniolo Um cônico Roupa preta com enorme crucifixo Pendurado no pescoço Caminhando pelo lado esquerdo das crianças Tendo na memória O nome de cada uma delas Ora Pedro, ora João E um óculos de lentes grossas Para não perder de vista Nenhuma delas No poeirão da 36 Em casa, mais tarde Eu perguntei ao meu pai O porquê daquela procissão de crianças O padre Ele leva esses meninos Para assistir aos jogos De um time de futebol Chamado Ferroviária Disse ele Foi então a primeira vez Que na caipirice dos meus 10 anos Ouvi a palavra futebol E o nome Ferroviária Ansioso Convenci meu pai A deixar que o seu Daniel Nosso vizinho Levasse meu irmão e eu Num certo dia de 59 Ao jogo da Ferroviária E lá fomos Quase no simbolismo De uma longa viagem Ao campo Para assistir Ferroviária E Palmeiras E curiosamente Havia um vazio Nas arquibancadas De madeira Que se estendiam Diante dos meus olhos Ali vão sentar Os meninos Do lar juvenil Explicou o seu Daniel De fato Daqui a pouco Entra o cônigo Aldomiro Estorniolo Puxando aquela Imensa fila E acomoda as crianças No lugar reservado Para assistir o jogo Eu não sabia Que o futebol Era tudo aquilo Tendo gente Por todos os lados Com gritos Aplausos E isso tudo Se transformou Em paixão Num hábito Quase um vício Tamanha Era a vontade De saber Cada vez mais Sobre ele Alguém tinha Que me explicar E só pude saber Mesmo quando Meu pai comprou Para nossa casa O nosso primeiro rádio Um Philips Que mostrava números Nomes E que minha mãe Dizia ser De lugares Onde dificilmente Nós poderíamos chegar Mas eu queria chegar Eu tinha que chegar Buscava saber Como as pessoas Falavam dentro De uma caixa Sem poder vê-las Era um sonho Olhava embaixo do rádio Em cima Olhava dos lados E eu não via ninguém Mas tinha certeza Que o rádio Ele falava comigo E me contava As coisas Que eu queria ouvir Até nas madrugadas Frias de junho Lá estava o rádio A me falar Do Palmeiras Jogando no México Da Ferroviária Em Portugal E nos tornamos Companheiros Quase que inseparáveis Nos meus Dez anos de vida Foi então Que eu aprendi Uma coisa Marcar num caderno O que o homem Do rádio falava Pois eram tantos Os nomes Que por injustiça Poderia esquecer Alguns deles Da Ferroviária E do Palmeiras Todos estavam Na ponta da língua Da seleção brasileira Nem se fala E o rádio Ele me dava Esse poder De ouvir coisas Que um dia Me levariam Para dentro dele Ah Que tempos Aqueles De um senhor Chamado Pedro Luiz Da Rádio Bandeirantes De São Paulo Vai tomar posição O Palmeiras Para correr e bater Descolocado Tentou levantar Ergueu para a confusão Saiu o cabeção Falhou Cai a bola Se oferece Traz o Puxando espetacularmente Numa semi De bicicleta O Palmeiras Barca por intermédio Desiola O tempo de empate Quando toda A defesa Do Corinthians Ficou na expectativa De uma bola Maliciosa Erguida por um chinês Da cobrança Da infração Do lado esquerdo Não havia Num lance direto Possibilidade Para o atacante Atirou o corpo Para o ar E na queda De costas Para o chão Cobriu a zaga Que estava fazendo A cobertura De cabeção Mas não era só O Pedro Luiz Que conseguia Me fazer Tão próximo Do rádio Bem antes 1959 Eu garoto Me embebedava Com as narrações De Edson Leite E sentia Que cada locutor Tinha uma característica Que me levava A imaginar Como eles conseguiam Criar coisas Que talvez Um dia Me pudessem Ser úteis Vai arremessar O desordem Para a zona Repetindo o lance A zona de pocheta Para o corpo de Dini E cabeça para a tela Ele é tanto Mais cacau Arbita Cacau O ponteiro Daquele rádio Cheio de cidades Escritas Em uma pequena tela Dias e noites Ia pra lá E pra cá Quando não Eu virava Uma rodinha Que diziam ser Ondas Numa dessas É que Encontrei alguém Falando Senhoras e senhores Ouvintes de Araraquare Do Brasil Aceitem o nosso Cordial cumprimento Entra em ação A rádio voz Da Araraquarese Para levar Aos seus receptores Num sensacional Trabalho de reportagem O primeiro encontro Da ferroviária De esportes No exterior Estando na ilha Da madeira Em funchal Para enfrentar A representação Do nacional Desta localidade Era o Enio Rodrigues Caraça Falando da nossa Ferroviária Aquela do começo Da nossa história Com seus nove anos De vida Ela fora tão bem No campeonato paulista Que decidiu passear Mundo afora Para mostrar Seu futebol Para a Europa E África Em 1960 Mas Toda história Tem um porém O ano de 1965 Foi um dos mais tristes Da história Da ferroviária Depois de grandes Campanhas No campeonato paulista Dos anos anteriores A equipe afiana Terminou o torneio De 65 Em último lugar Décima sexta Colocação Sendo rebaixada Para a série A2 Após Dez anos consecutivos Na elite Do futebol Paulista A cidade Caiu em prantos E foi no rádio Que eu busquei Com 16 anos Um jeito De não perder A ferroviária De vista Entrei para o rádio E acompanhei Todo o campeonato Da antiga Primeira divisão A ferroviária A ferroviária foi campeã Em uma noite de chuva E o embasano E o embasano Próximo do fio Fazendo versão Pelo movimento de pé É o que parece embasano É o que parece embasano É o que parece embasano Bateu e cubriu barragem Chutei Bateu e cubriu barragem Número 10 O Wilson Luiz Que dizia Um golzinho Para machucar os corações E o prazer A alegria De trabalhar Ao lado De Antônio Carlos Araújo O seu improviso Era fantástico Olha aí torcedor A corrente para frente Olha o povão A galera A galera vibrando Olha a corrente para frente Carrasco na linha da bola Marcão também Três homens na formação Do bloqueio Quatro agora cinco Formando o bloqueio Para a equipe da portuguesa A ferroviária tem a primeira chance Efetiva de marcar O seu primeiro gol Na marca dos 17 minutos Rodados de partida Do primeiro tempo Marcão vai partir Vai partir Carrasco Primeiro correu para a bola Bateu para o gol O Wilson Carrasco Já que está a vez Golaço Na ferroviária Na ponte luminosa Sensacional Medido Minimetricamente colocado No ângulo Esquerdo Vacia a bola No arco do Serginho Na marca dos 17 minutos Ferroviária Com o Wilson Carrasco Um golaço Na ponte luminosa Perna direita Precisão geométrica Precisão matemática No chute de Carrasco Serginho Parado Imóvel Batido Inaperavelmente No centro do gol Carrasco 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 O primeiro gol Da ferroviária Na ponte Esporte Poveu Esporte Galera Fiana É o primeiro gol Da partida De Arona Clara Da ferroviária Bonito na frente E as informações As informações Chegavam precisas Na voz de Chico de Assis Juventus 4 Botafogo de Ribeirão Preto 2 Comercia 1 Ponte Preta 0 América 0 Santo André 1 Novo Horizontino 1 Inter de Limeira 0 Jogos de hoje A tarde Araújo Por quatro anos Essa ainda adolescente Ferroviária Reconheceu os caminhos Da glória Tricampeã do interior Sendo endeusada Por todos os cantos Após 30 anos Já a senhora Passou a viver O amargor Causado pelo tempo Caiu Subiu Desceu Acabou Como todo Grande artista Acaba em teatros De quinta categoria Parando na quarta divisão Até que um dia Depois de 19 anos Retornou a série A1 A sorte lhe sorriu Novamente Mas Falar deste amor Incontido pela ferroviária Hoje uma respeitável Senhora de 65 anos Nem é preciso Esses jovens malucos Por futebol Nos tempos atuais Eles nos substituem Entram em campo Fazem a festa Nós não Nossas forças Ficaram pelo caminho E o que nos dá alento E nos faz lembrar Do passado É o rádio E se o rádio soubesse A força que ele tem Para mim Ele sempre foi A maior oportunidade Que a humanidade Teve para melhorar o mundo Porque infelizmente São poucos aqueles Que entendem E sentem o poder Que esse veículo tem O poder de transferir O arrepio Na hora do gol Desceu o Marinho Tentou levantar Na boca do gol Marcão Vai lá de cabeça Tocou É gol Marcão 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 A marca do artineiro Marcão É o nome dele Que maravilha Aí está a força do rádio Na voz de quem nunca Por amor quase eterno Nunca se separou da ferroviária Eu diria que o futebol Está para o rádio Como José Roberto Fernandes Está para a ferroviária Ele teria motivos Para deixá-la Afinal De jovem Bonita Atraente Quando ele a conheceu A ferroviária podemos dizer Que caiu na vida Comeu o pão Que o diabo amassou Perdeu sua identidade Viu sua casa Ir para leilão Ficou sem eira E nem beira E não ter Nem mesmo onde Se mostrar Passando a ser dona Apenas da sua Própria roupa Quase todos Abandonaram a ferroviária Zé Roberto não Ele foi fiel Ao desejo De resgatar E preservar Uma história Sorriu e chorou E dos seus gritos Através do rádio É que manteve De norte a sul Deste país A singeleza De dizer Que nem tudo Estava perdido Zé Eu posso dizer agora O que toda cidade Gostaria de dizer Você foi grande Foi o nosso herói Não sei se guerreiro Ou general Mas um exemplo A ser lembrado Como profissional Ou até mesmo Soldado Ainda que raso Mas que qualquer Quartel Gostaria de ter Nos tempos de guerra Você e seus companheiros Vocês desenharam O rádio Tal como ele Gostaria de ser Mas Não mais o rádio Com ponteiros Que o meu pai Comprou num certo dia Mas o rádio Pontuado por toques E LEDs Mergulhado na inversão De cores Sem nunca deixar De ver Nele Uma única cor A cor Grenar Sei que essa dona Ferroviária Também morre De amores Por você Pois se não Veja só De tantas rádios Na cidade Só a sua cultura É que dá ao futebol O prazer De se exibir Nas tardes Dos meus domingos E é como Diz o hino O povo Está feliz Tem futebol Com a ferroviária Da morada Do sol Mas pelos Vãos dos dedos É que a gente Vê Que o tempo Passou Para Rosan Porunga Dudu Bazani Mas também Passou para mim Antônio Carlos Araújo Wilson Luiz Rubens Brunetti Marcondes Machado Zé Conde Sobrinho Wagner Bellini Chico de Assis E tantos outros Companheiros Que sempre tiveram No rádio A força A impulsionar O sentimento De amor E de respeito Pela nossa terra Zé No fundo No fundo Sobrou você Sobraram seus Companheiros Para continuar Essa história De rádio Essa história De futebol E que não pode Acabar Enquanto existir Essa tal Ferroviária Está lá dentro Essa ferroviária Marcão É o nome dele Ferroviária Omba da Fogo Haja coração Haja coração Haja esperança É coração Explodindo Na arena da fonte Fim de pago Fim de jogo Fim de papo Fim de papo Fim de papo Fim de jogo Acaba o sofrimento Acaba o desespero Agora é só o alegre Fim de papo Fim de papo Fim de papo Os campeões da bola. E contando no texto e voz brilhantes de Ivan Roberto Peroni, as ligações históricas entre a ferroviária e o rádio esportivo da cidade, estamos encerrando o terceiro programa produzido pelos campeões da bola sobre os 65 anos da equipe Guarená. No próximo domingo, falaremos da década de 90 com o rebaixamento em 96, em 1966, e o início de uma triste época, de um triste período de 19 anos em que a ferroviária lutou para voltar e na transformação da ferroviária em empresa. Foram anos difíceis nas séries A2, A3 e até na segunda divisão, o andar mais baixo do futebol paulista. Houve crises, mas a esperança nunca morreu. Foi ela que ajudou o torcedor a suportar os piores momentos. Os piores momentos. Até o retorno. Retorno este ano, com muita festa e um futebol competente. Ivan Roberto, Chico de Assis, amigos do rádio esportivo, muito obrigado. Até domingo. Ferroviária 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 Uma história de 65 anos Uma produção especial da cultura e dos campeões da bola comemorando o acesso da ferroviária e homenageando sua torcida Ferroviária Ferroviária Uma história de 65 anos Mais um gol com a marca da equipe esportiva líder do rádio Apoio Agora é Bra Bra de Brasil Bra de Bradesco Saudando a torcida Fena pelo acesso e pelos 65 anos da ferroviária Lemão Presentes Loja Beta diariamente Das oito da manhã às oito da noite Aos domingos e feriados Das nove e meia da manhã às duas da tarde Avenida São Geraldo Quatrocentos e nove Mercado Santa Clara O Mercado do Toninho Avenida São João Trezentos e trinta e quatro Jardim Santa Clara Saudando a ferroviária pelo acesso e pelo título Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada CYK quinhentos e quarenta e seis AM setecentos e noventa kilohertz CYG oitocentos e cinquenta e cinco Onda Tropical Três mil trezentos e sessenta e cinco kilohertz Faixa de noventa metros Araraquara Araraquara Estado de São Paulo Brasil Dizem o professor CYG oitocentos e noventa e cinco Atenção e cinco noventa e cinco Atenção e quatro Atenção e cinco noventa e cinco noventa e cinco noventa e seis